...do dia 6 de abril, terça-feira, período da manhã. Vamos começar, item 1 da pauta, doutor Matheus, processo da Clabin. Então, item 1 da pauta, Clabin, final 2007, 35. Tratos de embargos de declaração apresentado pelo contribuinte em face de decisão proferida pela primeira turma, por meio do acórdão, em 11 de setembro de 2018, que negou o provimento ao recurso de ofício e deu provimento parcial ao recurso voluntário, com a seguinte emenda, transcreva abaixo. Certificada a decisão, o contribuinte apresentou em barro de declaração, aprovado pela portaria, nos termos de regimento interno, alegando contradição e obscuridade no acórdão. Ato contínuo sobreveio de despacho da ilustre presidente, que admitiu os embargos, quanto para apreciação e saneamento da contradição e da obscuridade apontadas. Em seguida, os autos foram distribuídos a este conselheiro para apreciação e julgamento dos embargos de declaração. Passo ao voto, juízo de admissibilidade, os embargos são tempestivos, estão presentes requisitos, portanto tomo conhecimento. Mérito, o embargante indicou contradição e obscuridade no julgamento em relação ao reconhecimento de isenção das áreas de reserva legal, preservação permanente e as de utilização limitada. Sobre o tema, a emenda do acordo embargado, prescreve. Em consonância com a emenda, a conclusão do item 3.2.1 do acordo, abre aspas, da nulidade do lançamento, fecha aspas, estabelece, nesse diapasão, constando o laudo técnico de avaliação às áreas de reserva legal, área de preservação permanente e área de utilização limitada, forçoso reconhecer a existência nas referidas áreas, devendo ser excluídas do lançamento à incidência do ITR. Já o item 3.2.3, a decisão, abre aspas, da verbação da reserva legal, dispõe. Após análise dos autos, verificou-se que, em relação à verbação da área de reserva legal, houve glosa parcial, tendo em vista que somente parte da área verbada estava tempestiva para o ano de 2003. O contribuinte não demonstrou que a verbação ocorrida em 3 de 2003 foi realizada antes do fato gerador em debate. Razão pela qual mantém a decisão de primeira instância. O item 3 do acordo, a conclusão, finaliza. Pelos motivos expendidos, conheço dos recursos de ofício voluntário e nego o provimento ao recurso de ofício e dou o parcial provimento ao recurso voluntário para retificar a área total do imóvel, conforme sentença judicial. Os fragmentos reprosidos suscitam questionamentos, mormente quanto ao tratamento do julgado relativo à área de reserva legal. Ademais, a conclusão do voto determinou apenas um efeito, a retificação da área total do imóvel. Dessa forma, cabe ao colegiado a apreciação e saneamento da contradição e da obscuridade apontadas. Pois bem, inicialmente, destaque-se que a conclusão do julgado está correta. Inclusive, este relator, cuja atribuição sobreveio por sorteio em razão da renúncia da ilustre conselheira relatora ordinária do presente processo, teve a oportunidade de analisar os autos anteriormente em piso de vista no julgamento que se iniciou em julho de 2018, mas que foram concluídos na sessão do dia 11 de setembro de 2018. Dessa forma, os fundamentos do voto da relatora, talvez por lápis, não reproduziram adequadamente os fundamentos que levaram à conclusão apontada em seu voto, que foi pelo provimento parcial do recurso voluntário, para retificar a área total do imóvel, conforme sentença judicial. E por esse motivo, devem ser aclarados. Assim, passa a analisar os pontos suscitados nos embaixo de declaração, em consonância com a legislação que rege a matéria, bem como o entendimento adotado pelo colegiado à época. Pois bem, a teor do disposto nos artigos 150 da Lei nº 5.172, Código Tributário, IDS 14 da Lei nº 9.393, tem-se que o ITR é um tributo sujeito a lançamento por homologação, a bem da verdade não há necessidade de comprovação das informações utilizadas para opuração do imposto, contudo, atribui-se ao contribuinte a responsabilidade pela correta apuração. No tocante às áreas de preservação permanente de reserva legal, o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores, é desnecessária a apresentação doada. A propósito, este conselho já simulou o entendimento segundo o qual a verbação da área de reserva legal na matrícula em data anterior, fato gerador supra e eventual falta doada. Dessa forma, não cabe a existir oada para fim de fruição da isenção do ITR nas áreas de preservação permanente de reserva legal, bastando que o contribuinte consiga demonstrar, através de provas inequívocas, a existência precisa de delimitação dessas áreas. No caso em questão, a área de preservação permanente, devidamente comprovada, já foi considerada pelo DRJ, inclusive por ser essa a área mencionada no laudo técnico juntado pelo contribuinte, não havendo qualquer área adicional dessa natureza ser reconhecida, tendo-se desse o entendimento colegiado à época. No que diz respeito à necessidade de prévia a verbação da reserva legal no registro de imóveis, como condição para concessão da isenção, o STJ pacificou as seguintes teses. Dessa forma, apesar de ser desnecessária a apresentação doada para fins de exclusão da área de reserva legal do cálculo do ITR, exige sua verbação tempestiva e antes do fato gerador. Transcrevo parte da legislação. No caso em questão, em relação à área de utilização limitada barra reserva legal, o entendimento deste colegiado foi no sentido de que, apesar da dispensa da apresentação do ato declaratório ambiental, o contribuinte não teria demonstrado que a verbação ocorrida em 2 de 2003 teria sido realizada antes do fato gerador em debate, motivo pelo qual persistiria a glosa, devendo ser mantida a decisão de primeira instância. Em relação ao valor da terra nua, a relatora, em seu voto, esclareceu a impossibilidade de acolhimento do pleito recorrente, eis que os laudos foram juntados extemporaneamente, tendo em vista o disposto do artigo 15 do decreto 70.235. Dessa forma, o único pleito recorrente acolhido pelo colegiado à época foi pela retificação da área total do imóvel, em razão da sentença transitada em julgado, sendo essa a correta extensão do julgado, devidamente apontada nas conclusões do voto da conselheira relatora. Em resumo, tem-se o seguinte. Não houve reconhecimento adicional de área de preservação permanente, eis que já fora reconhecida pela decisão de primeira instância, inclusive por ser essa a área mencionada no laudo técnico juntado pelo contribuinte, tendo sido esse o entendimento do colegiado à época. 2. E ainda, no caso da área de utilização limitada, a reserva legal, o entendimento deste colegiado foi no sentido de que, apesar da dispensa da apresentação doada, o contribuinte não teria demonstrado que a verbação ocorrida em 03 de 2003 teria sido realizada antes do fato gerador. Dessa forma, voto por acolher-os em baixa declaração, sem atribuir-lhes efeitos infringentes. Para fingir sanar a contradição e obscuridade apontados, nos temos o relatório e voto. Doutor Pinheiro. Doutor Matheus, aqui, a área de preservação permanente, a questão central da Lídia é a questão do laudo, que se observou a área constante do laudo, correto? Isso, que já foi conhecido pela DRJ. Já foi conhecido pela DRJ, isso. Aqui não seria o caso de se ampliar. Isso. O que se discutiu foi isso. Na emenda aqui, o senhor coloca até essa questão de área de preservação permanente, desnecessidade de ada, isso não foi discutido no processo. Em relação à área de preservação permanente, a Lídia se circunscreveu essa questão da demonstração da existência da área, de acordo com o laudo, não foi? Foi, foi. Então, eu peço que o senhor retire isso da emenda, porque daí eu posso acompanhá-lo. Sim, sim. Porque esse é o ponto tradicional que o doutor Rodrigo e eu acabamos sempre divergindo, inclusive naquele julgamento, nós acompanhamos sem nenhuma ressalva. O senhor que fez ressalva pelas conclusões à época. Posso tirar? Eu tiro aqui da emenda. Não tem problema, não. Tirei a emenda. Deixando no texto, até pode ser, mas... Na emenda é complicado. É, porque efetivamente o discutido é o que está no seu resumo aqui. Isso. Eu retirei aqui. Eu acompanho, então. André. Acompanho. Rodrigo. Acompanho. Acompanho. Por unanimidade, acolher os embargos sem efeitos infringentes para sanar a contradição e obscuridade apontadas. Item número 2, doutor Pinheiro. Item número 2. Vou só fazer uma anotação. O 2. ele é um paradigma de lote e é Agostinho Marques da Costa Neto. Este daqui é o final 2015, traço 81. Trata-se de um recurso voluntário interposto em face de acórdão de primeira instância que, apreciando a impugnação do sujeito passivo, julgou procedente impugnação contra notificação de lançamento. E aqui é importante. Ela julgou procedente a impugnação e manteve, em parte, o crédito tributário referente ao imposto sobre a propriedade territorial rural. O recurso ele se refere tão somente a uma suposta manutenção imotivada da multa de ofício de 75%. Daí, a seguir aqui, eu adotei aquele modelo que está no manual lá, roteiro de formalização, padronização e paradigmas repetitivos. Que não diz nada. As circunstâncias da autuação e os argumentos de impugnação estão resumidos no relatório do acordo recorrido. Na sua emenda, estão sumariamente em parte os fundamentos da decisão detalhados no voto, restando acolhido o VTN postulado na impugnação. Cientificado do acordo, o sujeito passivo interpôs recursos aduzindo em síntese que, apesar da impugnação ter sido julgada procedente, a receita sem motivar manter a multa proporcional de 75%, ofendendo boa-fé, quebrando a isonomia, razoabilidade e a proporcionalidade. Afinal, o pugna pelo provimento ao recurso. É o relatório em conformidade com os estreitos requisitos vertidos lá no manual. Admissibilidade. Preenchidos os requisitos estão no conhecimento da suposta manutenção de multa de ofício sem motivação no acórdão de impugnação e em ofensa a princípios constitucionais. O acórdão de impugnação julgou a impugnação improcedente, tendo constado do segundo nível do dispositivo sintético do acórdão, crédito tributário mantido em parte. Note-se que o dispositivo analítico do acórdão apenas assevera que, nos termos do voto do relator, se reduz o imposto suplementar apurado. Consta somente no voto do relator a ressalva de a redução também abranger a multa de 75% e os juros de mora incidentes sobre o imposto suplementar cancelado, na forma da legislação vigente. Desta a premissa das razões recursais reside na leitura de um dispositivo analítico revelar o não cancelamento da multa incidente sobre o imposto suplementar, cancelado e de o segundo nível do dispositivo sintético confirmar que o crédito tributário teria sido mantido, em parte, mantendo-se a totalidade da multa de ofício, sem qualquer motivação a ferir os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, exonamia e boa-fé. Considero, contudo, que o dispositivo analítico do acordo de incuminação deve ser interpretado como a também excluir a multa e os juros incidentes sobre o imposto suplementar cancelado, em razão de o voto do relator ter sido acolhido pela unanimidade dos julgadores da turma e com expressa referência no dispositivo analítico aos termos do voto do relator. Essa interpretação, inclusive, foi adotada pela própria Receita Federal a emitir o demonstrativo de débito, intimação, sem número e conte pertinente à intimação do acordo ou recorrido. Além disso, devo ponderar que relatório e voto condutor do acordo de impugnação não afirmam expressamente se a impugnação foi considerada como total ou parcial, mas o voto acata o VTN veiculado no laudo apresentado pelo contribuinte e conclui pela procedência da impugnação. Logo, toma a impugnação como parcial para reconhecer em relação à parte impugnada do lançamento a procedência da defesa. Entretanto, o texto constante da impugnação revela que a situação concreta não é tão simples, pois o contribuinte expressamente indica o ano da declaração pertinente ao ano objeto do presente lançamento de ofício e confessa que, lendo a declaração, achou que o valor da terra nua seria em montante intermediário entre o declarado e o lançado de ofício e que roga pelo recebimento de laudo de avaliação da terra para a correção em definitivo dos equívocos. O tempo verbal revela que não confessou o referido montante intermediário que especificou mais o valor expresso do laudo, este, no seu entender, a corrigir em definitivos equívocos avidos. O pedido não distorbe esse entendimento, pois é formulado no sentido de esperar ter esclarecido os pontos obscuros rogando pelo reconhecimento e deferimento da documentação anexa. Assim, por se utilizar do verbo no passado ao se referir à confissão em valor intermediário entre o declarado e o laudo e ato contínuo invocar o laudo, laudo com VTN em montante superior ao declarado e ao referido em valor intermediário, como a superar todos os equívocos avidos, entendo como correta a percepção de um impugnante ter reconhecido como devido o valor do VTN constante do laudo, a significar que a impugnação foi parcial e que restou acolhida integralmente pelo voto condutor do acordo recorrido. Então, isso aqui é relevante. Com essa interpretação, eu considero que a impugnação foi parcial e o que foi impugnado foi integralmente apreciado. Em razão disso, dispositivo analítico e sintético do acordo de impugnação corretamente asseveram ser a impugnação procedente a reduzir o imposto suplementar e reperspectivo nos juros e multas, não havendo o que se cogitar de manutenção sem motivação da multa incidente sobre o imposto suplementar cancelado e nem ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade de isonomia e boa fé. Agora, eu vou entrar no segundo nível do dispositivo, porque também esse daqui gerou confusão para o contribuinte. O segundo nível do dispositivo sintético do acordo de impugnação não deve ser compreendido como se referir à manutenção da multa e dos juros, incidentes sobre o imposto suplementar cancelado. O registro crédito tributário mantido em parte não diz respeito à manutenção da multa de ofício sobre o imposto suplementar cancelado, mas ao fato de restar inalterado o crédito tributário não impugnado. O termo mantido não foi empregado de forma técnica no segundo nível do dispositivo sintético do acordo, sendo adotado para destacar que a decisão não tem o condão de interferir na parte do crédito não impugnado. a LIDE foi delimitada entre notificação de lançamento e impugnação e o acordo de impugnação acolheu integralmente a impugnação parcial, reduzindo o imposto suplementar e os respectivos multa e juros. Em relação ao imposto suplementar incontroverso, em relação aos respectivos juros e multa incontroverso, não há causa de pedido e impedido na impugnação para que sejam considerados como impugnados. Sendo a delegacia de julgamento incompetente para se pronunciar sobre a matéria não impugnada, não há que se falar em ausência de motivação do acordo de impugnação. Então, em relação ao que não foi impugnado, essa multa não impugnada, não dá para se dizer que houve ausência de motivação do acordo de impugnação ou em ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade de isonomia e boa-fé. Então, eu estou atacando esses dois enfocos que podem ser dados à alegação do contribuinte. É isso, boa-fé. E nem em ter o recurso voluntário condão de tornar litigiosa a matéria não vertida na defesa. Asevere-se, por fim, que o presidente colegiado é incompetente para declarar inconstitucional das normas legais de regência sob o fundamento da ofensa a princípios e regras condicionais. Logo, a argumentação do recorrente não prospera e suposto o voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário. Dinheiro? Mas, você falou que no recurso ele só questiona a multa de ofício. Na impugnação, ele não questionou a multa de ofício? Na impugnação, ele trouxe a documentação sobre o VTN. Então, se cai o VTN, logicamente, ele está também questionando a multa sobre ele incidente. Só que, em razão da forma como foi redigido o dispositivo analítico sintético, deu a impressão para ele que eles cancelaram o principal, mas não a multa a ele referente. Ok? Além disso, como a impugnação foi parcial e a DRJ não explicitou isso com todas as letras, ele pode ter entendido que também seria o cabível cancelamento da multa sobre a parte não impugnada. Então, eu estou atacando sobre esses dois enfoques aqui e explicando para ele a situação. Entendi. Ok. Andréia. Acompanhe o relato. Rodrigo. Acompanhe. 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 Então, tem dois por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário, item 3 repetitivo, item 4, doutor Matheus. Item 4. Francisco Alves Gouveia, final 2017-98. Trata-se de paradigma concernente ao lançamento suplementar do ITR. A descrição dos fatos enquadramento legal encontra-se em as folhas 3 e 6. A ação fiscal foi proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR. Iniciou-se com os termos de intimação e de reintimação não atendidos para o contribuinte apresentar, dentre outros documentos, laudo de avaliação do imóvel com a ART CREA nos termos da NBR 14653 da ABNT com grau de fundamentação, tendo os elementos de pesquisa identificados e as planilhas de cálculo, alternativamente anexa a avaliação efetuada por fazendas ou pela EMATER. Após a análise da DITR, a autoridade autuante considerou o VTN declarado e arbitrou com base na CIPT com consequente aumento do VTN tributável, tendo sido apurado o imposto suplementar. O cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a sua impugnação alegando em síntese discoda desse procedimento fiscal por tratar-se do imóvel em litígio cujo inventário será feito judicialmente por haver herdeiros incapazes e posseiros na área. Fato a ser discutido e decidido na justiça, assim não pode prosperar o entendimento da autoridade autuante, pois a posse sem ânimo nos domes não autoriza a incidência tributária e o proprietário sem todos os elementos de propriedade não é contribuinte do imposto. O CIT transcreve a legislação afinal demonstrada insubsistência e improcedência e o contribuinte requer seja acolhido a impugnação para cancelar o débito. Em seguida sobrevê julgamento proferido pela DRJ por meio do acordo cujo dispositivo considerou impugnação improcedente com a manutenção do crédito tributário exigido é ver a emenda do julgado transcreva abaixo. Contribuinte por sua vez inconformado interpôs recursos repisando os argumentos apresentados na impugnação no sentido de que o fato gerador do ITR além da propriedade domínio útil ou a posse de imóvel localizado fora da zona urbana do município jeito passivo nunca possuiu a posse do imóvel visto que desde o fato gerador os posseiros estão na área contribuinte do ITR é o proprietário de gleba rural porquanto seu fato gerador verifica-se na propriedade domínio útil ou na posse de imóvel rural no caso interno os herdeiros contribuintes não tem registro da matrícula do município competente do imóvel ademais o ITR é o imposto que incide sobre propriedade sobre domínio útil e sobre a posse como se diz domínio útil e a posse são elementos da propriedade razão pela qual as ações incidem sobre o proprietário posto que ele abarca todos os elementos quando o imóvel é invadido o proprietário não pode usar a gozar e dispor do seu bem razão pela qual não pode ser incitado a pagar os impostos não é todo possuidor ou possuidor que tem capacidade passiva dos tributos mas somente aquele que exerce a posse do imóvel com ânimos nome quando o proprietário tem o seu imóvel invadido é evidente que ele não pode usá-lo frui-lo e dispô-lo em outras palavras sua propriedade deixa de ser plena nesse contexto não é razoável que o órgão competente queira exigir o pagamento do imposto em seguida os autos foram remitidos a este conselho para apreciar ação e julgamento novo contra razões é o relatório passo ao voto juiz de admissibilidade recurso é tempestivo tomo conhecimento e passo ao mérito pois bem inicialmente não vislumbro nulidade na hipótese dos autos por ter sido lançado tributo em face do senhor Francisco Alves Gouveia estando ausente o sufixo espólio vício meramente formal eis que não houve prejuízo ao jeito passivo uma vez que a autuação foi contestada em nome do espólio demonstrando que o correto jeito passivo compareceu aos autos e exerceu o seu direito de defesa contraditório a proposta de cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraço ao conhecimento dos fatos ou então pelo óbvio se a ciência do audifração impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas hipóteses que não se verifica o caso contraditório exercido durante o processo administrativo não tendo se identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente também tendo que não assiste ao recorrente quando alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo sobre o argumento de que não haveria posse nem possibilidade de uso ou fruição do bem a esse respeito cabe destacar que o fato gerador e o contribuinte do ITR estão disciplinados nos artigos primeiro e quarto da lei nº 9.393 o qual indica como o contribuinte do ITR proprietário do imóvel rural titular de seu domínio ou seu possuidor qualquer título no mesmo sentido prescreve o código tributário conforme se verifica da legislação de regência da matéria o fato gerador do ITR é a propriedade dominútil ou a posta de imóvel rural o contribuinte é o proprietário titular dominútil ou possuidor qualquer título do imóvel rural neste ponto impende ressaltar que os dispositivos retro alternativamente são enfáticos ao estabelecerem contribuinte do ITR ou proprietário do imóvel ou o seu possuidor qualquer título reforçando com o entendimento de que inobstante haver o proprietário do imóvel se este não tiver o domínio útil uma vez que a expressão possuidor ou qualquer título empregado pela legislação utilizado para se referir aos invasores é desconcluído portanto pela sua ilegitimidade passiva contudo no caso dos autos embora veemensa a delegação do recorrente entendo que a documentação acostada aos autos é insuficiente para comprovar que o contribuinte estaria de fato provido a possibilidade de uso ou fruição do bem imóvel a proposta certidões acostadas em nada demonstram tal fato e sequer identificam com precisão que se trata o mesmo imóvel discutido no presente lançamento cabendo observar ainda que na certidão de F folha 69 seguintes consta observação no sentido que o imóvel não possui na transcrição acima características suficientes para sua perfeita individualização e localização nesse sentido havendo o contribuinte apresentado a DITR na qualidade de proprietário do imóvel a hipótese de legitimidade passiva somente pode ser considerada caso o contribuinte demonstrasse de forma inequívoca que deixou de forma inequívoca que deixou de ter a propriedade domínio útil ou aposta imóvel que não se verifique na hipótese dos autos o princípio da verdade material não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa ondas da prova afeta ambas as partes litigantes não cabe qualquer delas manter-se inerte o ato de provar não é esse nome de colocar à disposição do julgador uma massa de documentos e a mínima preocupação em correlacionados um a um opa no exercício de ligação entre o documento e o fato que você pretende provar simples alegações desacampanhadas de meios de provas são insuficientes para comprovar os fatos alegados em outras palavras apesar de corroborar com a tese ventilada na peça recursal quanto a ilegibilidade passiva notadamente quando inexistente o ônibus domínio do imóvel no rural no caso dos autos entendem que não há prova sobre a ausência de domínio e da existência de posteiros no imóvel objeto de lançamento antes do exposto entendo que a decisão recorrida não merece reparo então estou conhecendo o recurso voluntário para no mérito negar de provimento tem rejeição de preliminar aí também não eu não coloquei a preliminar você jogou tudo como mérito é eu joguei tudo como mérito porque o foco do recurso aqui não não foi essa nulidade eu abordei artigo de esclarecimento entendi ok no recurso no recurso ele trouxe novamente essa questão da da nulidade em razão de se tratar de espólio bom eu não me recordo mas como eu coloquei eu preciso de abrir aqui mas como eu não coloquei destacado preliminar salvo engano é porque isso foi a título de esclarecimento porque se ele não alegou essa nulidade o senhor acha interessante voltar a analisá-lo ou já teria havido preclusões sobre esse ponto existe uma discussão se seria uma matéria de ordem pública legitimidade mas eu como eu estou abordando só de esclarecimento eu entendi que não teria prejuízo porque aqui o senhor está trazendo sobre o enfoque do cerceamento do direito de defesa isso na impugnação ele se limitou a esse enfoque de cerceamento do direito de defesa em relação ao lançamento porque eu não sei na primeira linha da impugnação eu não cheguei a ler eu olhei rapidamente parece que o contribuinte faleceu em 1948 é isso? isso ele faleceu e o lançamento foi feito no nome dele não do espólio ele traz isso como fato prova de que há um espólio em aberto tudo trouxeram documentos nesse sentido desde 1948 a fiscalização não tinha não teve a impugnação é de fato inventariante é então como ele não ele não explora esse ponto assim porque ele não explora esse ponto e quando o senhor aborda eu tenho a impressão que se for abordar tem que esgotar ele não explora diretamente esse ponto mas ele fala que já tinha um espólio que o senhor Francisco já tinha falecido em 1948 e aí quando eu abordei essa questão eu afastei de plano qualquer nulidade ele coloca no breve relato essas considerações que já havia falecido parece que o imóvel foi desdividido em 1905 daí ele faleceu em 1948 isso porque daí a intimação para comprovar aqui o que ele discute efetivamente no recurso vai falar da propriedade ele fala no recurso ele entra basicamente nessa questão da posse ele não desenvolve muito além disso é isso? não vi isso exato e sobre isso o senhor tratou tratei tratei que não há comprovação nele cadê? esse aqui é o recurso não Obrigado. Posso tirar dessa questão do vício formal, deixo só no voto. O senhor tratou a questão, em relação ao vício formal, do lançamento em si e do contraditório que surge em razão do lançamento. Mas essa questão também não abrange uma nulidade que vem lá do procedimento, porque durante o procedimento não foi intimado o morto para prestar os esclarecimentos que suscitaram o lançamento? Pois é, então, como esse ponto não é aprofundado e ele não demonstra o prejuízo na sua defesa, não há como declarar a nulidade. Eu não posso induzir que ele teve um cerceamento aqui se ele não explorou esse ponto. Então, por isso que eu estou colocando aqui que seria um vício formal, a não ser nas hipóteses em que demonstrado que houve um efetivo prejuízo de defesa em situações que nós já julgamos aqui no passado, que de fato ele não recebeu intimação para comprovar, etc. Só que esse não foi o ponto abordado aqui. É isso mesmo. Este não foi o ponto abordado. Isso, em nenhum momento aqui há essa questão que é levantada, né? Diretamente. Assim, há uma alegação genérica de que havia o falecimento, etc. E aí eu abordei mais como um esclarecimento mesmo de que o fato de não ter o espólio não causa nenhum vício, se não demonstrado o cerceamento do direito de defesa. Eu só quis esclarecer. Não muda aí o resultado. Aí eu posso tirar da emenda, né? Deixo só no voto. Tá, porque tem aqui, deixa eu só abrir aqui, uma outra coisa. Inclusive, eu já votei no sentido diverso, mas entendo que agora se trata de um mero vício formal, a não ser nas hipóteses que tenha comprovado o cerceamento. É, o que eu questiono é mais a questão da... se não comprometeu o procedimento em si, sabe? Lá de fiscalização. Mas ele não está alegando nesse sentido. Não, não. Não há alegação nesse sentido. Ele fala mais em relação ao cerceamento de defesa. E sobre isso ele circunscreve. Nesses termos eu até acompanharia o senhor, mas não sei se ele não vai além. Não, ele não vai além. O recurso é muito simples aí. Ele foca na questão da sujeição passiva, né? Porque o imóvel já havia sido desmembrado, que ele não tinha mais o ânimos domine. Só que isso, não há prova documental aqui nos autos. Eu vou acompanhar. André. Acompanho. 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 Por unanimidade de votos. Negar aprovimento ao recurso voluntário. Item 5 e 6, repetitivo. Item 7, doutor Rodrigo. Item 7. S.A. Usina Corripe Açúcar e Álvaro. Então, uma notificação de lançamento do ITR. Uma falta de compro... Na origem foi falta de comprovação da área de preservação permanente declarada. Acho que ele tinha declarado área de preservação permanente. Relatório fiscal. Fala que contribuinte não comprovou... Não comprovou a inserção da área declarada atitude de preservação permanente. No lugar do local. E aí o relatório fiscal faz essa observação em relação à exclusão de área de reserva legal e reserva particular do patrimônio natural, RPPN, faz-se necessário a apresentação doada. Na impugnação, o contribuinte fala que... Essa RPPN foi declarada como preservação permanente, que a RPPN é regulamentada, desnecessário oada. Legamente declaratório, que a RPPN... Reserva legal voluntária. O lançamento foi julgado parcialmente procedente. Bom, depois eu abro aqui o processo. Que foi sobre... Ficou circunscrita a questão doada. Deixa eu só confirmar aqui. É... Bom, vou continuar aqui. Depois só faço essa observação. Não sei se foi parcialmente procedente. Mas o objeto acaba sendo a RPPN. Paciência do acordo, aviso de recebimento, recurso voluntário apresentado, o contribuinte alega que a área total do imóvel foi de 8.400 hectares, que a reserva legal de 1.760 hectares, a 165 hectares de áreas de preservação permanente, foi instituído na RPPN, que o ADA é juntado aos autos a declaração de floresta nativa, que o ADA controva áreas de conservação ambiental, a MP 216, descansa o contribuinte de comprovação para a área das áreas declaradas, as RPPN reservadas equivalentes, e falar considerações acerca da RPPN. Depois do recurso, ele trago aí alterações do cálculo do imposto, a delimitação da lei foi esse demonstrativo de apuração com os seguintes dados. Ele declarou toda a área total do imóvel, declarou 8.800 hectares, com preservação permanente. Foi a glósofa integral. No atendimento à intimação fiscal, a então fiscalizada encaminhou só uma cópia do diário oficial de Minas Gerais, informando que o imóvel havia sido declarado como RPPN. E aí, o termo de intimação fiscal, essa resposta ao termo, foi realmente bem sucinta. também importante lá na frente, porque a resposta foi basicamente isso aqui. Encaminhou os documentos. Entretanto, foi procedida a glósofa da área declarada, com base na falta doada, e nesses termos aqui, exclusão das áreas de reserva legal, reserva particular, lá, então a fiscalização acabou fazendo o negócio integral, porque entendi que tudo dependia doada. Em sua impugnação, notificada teceu diversas considerações acerca da RPPN, sustentando a necessidade doada. Afinal, a sua defesa fez referência à existência de áreas de preservação permanente e reserva legal, alegando que, somadas áreas de RPPN, seriam passíveis de incidência do ITR, que alteraria o cálculo do imposto. Também, na impugnação, é que ele vai fazendo essas considerações acerca da área. Ele fala aí, impugna-se ainda o valor habituado de terra nua, uma vez que o referido cálculo foi realizado com base na totalidade da área, essa é a realidade dos fatos, se a área total em conta se distribui da RPPN, reserva legal, florestas obrigatórias voluntárias, ou seja, a RPPN. A impugnação, mas precisão, a dimensão das áreas pleiteadas, embora diversos documentos juntados, façam a cópia da matrícula, termos de compromisso, deliberação do Instituto Estadual de Florestas, façam referência a uma área de 6.190 hectares a título de RPPN. Exceção se faz, em relação à dimensão das áreas, exceção se faz ao plano de manejo anexado também à impugnação, que informa uma área de 6.340 hectares de RPPN, além de uma área de preservação permanente de 166 hectares, reserva legal de 1764. Nesse quadro, o DNJ examinou a possibilidade da exclusão das áreas, da exclusão das áreas da base tributária, consignando que necessidade doada da RPPN, para a preservação permanente, falou doada e falou do laudo, e da reserva legal, falou da verbação e doada. Veja-se, então, que, apesar da contribuinte ter primeiramente indicado que toda a área declarada como de preservação permanente corresponde à RPPN, na impugnação fez menção genérica à APP reserva legal. Considerando que o julgador acorde, abordou a controvérsia, considerando também a possibilidade de exclusão das áreas, assim deve ser examinado o recurso voluntário. Tratamento distinto devem ter as alegações trazidas somente em sede de recurso voluntário, ou tão erro de fato relacionado à área total do imóvel e à existência de florestas nativas. O argumento recorrente foi declarado a área constante da abertura da matrícula, onde a matrícula tem 8.800 hectares, mas que, após procedimento de referenciamento, procedimento de referenciamento, a área foi edificada para 8.400 hectares, como comprova a verbação que está aí no Exaltos. Afirma que o ADA, juntado ao Exaltos, declara uma área de 349 hectares de florestas nativas. E aí, dessa matéria aqui, da área total, acabo já falando que eu não trato, até porque não foi tratado na DRJ, ele traz só no recurso. Então, eu me atenho à RPPN, e como a DRJ falou, da PP em reserva legal. E aí, faço essa observação. em que, pese de conselho por vez, privilegia a verdade material, aceitando a retificação da declaração, exponderá que somente em grau de recurso voluntário, a contribuinte se manifestou quanto a erro na declaração. Durante a ação fiscal, se limitou a encaminhar a documentação solicitada sem maiores esclarecimentos quanto à área declarada. ainda, após o recebimento do termo de intimação fiscal, emitiu em, recebimento do termo de intimação fiscal em 13 de setembro, emitiu 29 de setembro o ADA, fazendo novamente costar a área total incorreta de 8.800 hectares. Eu falo do 147, parágrafo primeiro, do CTN, da, não é uma permissão para que as obrigações acessórias sejam negligenciadas, expediente utilizado pelo contribuinte simplesmente formando a área da matrícula do imóvel e adotando o exato mesmo valor em qualquer campo das áreas não tributáveis, o que resultou no menor valor de imposto devido, não me dá autorização para a delegação de erro nessa fase contenciosa. Então, eu digo que ele legamente declarou uma área que estava da matrícula original e colocou tudo como preservação permanente e depois acabou tendo que ir ajeitando. E é só no ponto só agora que ele fala da área total e da floresta nativa. E aí, eu acabei colando também no voto que eu vou tirar depois porque uma das razões pela qual eu também não trato dessa dessa área declarada é que a fiscalização também não tratou. Então, eu entendi como se ele não tivesse trazido esse procedimento de revisão. Só que aí na página 7, eu achei importante que pode ser esse memorando aqui, mas está bem, está manuscrito, né? Então, teve uma observação em algum momento desse processo que essa área declarada e a área registrada era diferente. isso em relação à área total do imóvel. Então, talvez, ali no CAC tenha tido uma pré-análise, alguma coisa, mas na notificação em si não teve nenhuma consideração em relação a essa área total. Então, acabou por isso não tratando. E na área de preservação permanente, o contribuinte afirma em seu recurso voluntário que a área de preservação permanente seria de 165 hectares. Entanto, a despeito da decisão de piso ter alertado contra a necessidade de óleo técnico, a recorrente somente é anexo ao recurso, somente mapa da área e sem especificar seu enquadramento aos artigos segundo ou terceiro. Enquadramento esse, imprescindível análise. Então, aí eu não reconheço a APP por falta de comprovação. Esse plano de manejo também somente contém uma dimensão da APP de forma genérica. E a área de reserva legal não foi aceita por uma falta de ADA. E a recorrente requer um reconhecimento de 1.763 hectares de reserva legal. compara nessa averbação que eu colo para facilitar consulta, que foi feita depois da data do fato gerador, 13 de março, que alterava a averbação anterior de 12 de dezembro. Então, aí as três averbações, a de março de 2007, fala esses 1.763 hectares, mas a anterior, antes do fato gerador, falava em 1.272 hectares, que é a que eu reconheço, 1.272 hectares, 1.272 e 1.86. E a RPPN, a despeitação McAfee 1,2,2, só prevê especialmente a dispensa do ato declaratório ambiental paisagem de reserva legal, acaba dando entende-se que mesmo tratamento deve ser dado da RPPN. vez que para estar reservas também necessário recorçamento de áreas do poder público e a verbação do cartório de registro. Então, aí na RPPN tem uma assinatura de compromisso perante o órgão ambiental, para mim atende a finalidade doada, e a verbação, assim como nas áreas, seria requisito formal dispensar a RPPN para ser a reforma superior. Consta a verbação em 2005 da área de 6.190 hectares na matrícula do imóvel, que deve ser reconhecida para o fim de ITR. Então, eu conheço o recurso do provimento parcial, reconheço a reserva legal de 1.272,86 hectares e a RPPN de 6.190 hectares. Ok? Alguma pergunta? Minha? Acompanhe o relator. Aqui você, doutor Rodrigo, você não fala nada sobre a questão doada para essa área de preservação permanente, não, né? Não, não. Acompanhe. Acompanhe. Bom, relator. Então, por unanimidade de votos, reconhecer aí as áreas de reserva legal e reserva pastilada do patrimônio, os valores aí, 1.272, 6.190 hectares. Item 8, é repetitivo, item 9, Rodrigo. só um momento, que eles são iguais. Pode fazer o item 10? É só que, se eu não me engano, é igual, mas é que a referência eu acabei fazendo no item 10, só as referências para a questão de isso. Prácio 10. Então, aqui, agricultura paralelo 10, então, estamos no item 10, que é o final 134-2006-05. Também o ITR, na notificação de lançamento, é a APP, utilização limitada, objeto de plano de manejo informado e VTN. De acordo com o relatório fiscal, a APP, o contribuinte não apresentou comprovante doada, área de utilização limitada, no relatório, o contribuinte não apresentou comprovante da solicitação doada, a avaliação de terra no laudo de avaliação não com tempo preconizado dos itens da BNT, o objeto de exploração extrativa, o contribuinte não apresentou plano de manejo e autorização para exploração, apresentou copa de revalidação de autorização para exploração de plano de manejo florestal sustentado para o período de março de 2002 a 20 de 2003, sem validade para os exercícios do M3. A impugnação contribuinte alegou que possui um licenciamento ambiental único que substitui o ADA, a necessária apresentação do ADA por força de decisão judicial, o ADA não é obrigatório, concedido aos contribuintes que der em Mato Grosso, o ADA não é obrigatório, a área de reservação pode ser averbada em percentual de 50%, que o percentual de 50% foi modificado para 80%, a área de reservação permanente consta do laudo, o laudo de avaliação pode ser elaborado em grau de fundamentação 1, o BTN não é válido, haver bom termo de responsabilidade de manutenção de floresta. E aí, o lançamento também foi julgado parcialmente procedente, decisão com a seguinte emenda, que a DRJ reconheceu a área de preservação permanente no valor de 2.700 hectares e a utilização limitada da reserva legal 12.500. E a essência do acórdão, conforme o desejo de recebimento, o custo voluntário fala que é 80% do imóvel composto da área de reserva legal apresentuada, a área de avaliação demonstra as áreas de reserva legal, preservação permanente à área de descanso, apresenta um novo laudo, foi averbado o termo de responsabilidade de manutenção de floresta manejada e houve um equívoco na área declarada como exploração extrativa, vez que se está de área de descanso conforme o laudo no relatório. Com isso do recurso, aí a demonstrativa de apuração do imposto tem esses dados, a área total 25.000, e claro, 20.000 como utilização limitada e 4.800 como exploração extrativa. E aqui tem um valor de terra nua com uma diferença. Em relação às áreas não tributáveis, a DRJ reconheça a existência de uma área de 2.700 preservação permanente e 2.500 de utilização limitada. Aí, utilização limitada. No que diz respeito à área de utilização limitada, declarada no valor de 20.000 hectares, a recorrente censura quanto a aceitação pelo julgador acorde maior de somente de 2.500 correspondente a 50% da área averbada. Para ele ter reconhecimento da restante da área e 80% da área de imóvel, ele alega que basta sua existência, que busca comprovar pelos termos de edificação de averbação de reserva legal pela licença ambiental emitida pelo governo Mato Grosso e pelo Aldo. Mas, ele tem esse termo de edificação de averbação, mas, não está averbado. Aí, na página 198, tem esse termo, mas não tem averbação. E aí, o parágrafo 8º, do artigo 16, aí eu falo sobre a necessidade de averbação. Ele tem esse termo, que fala da existência, mas não tem averbação em si. Em relação à área de exploração extrativa, declarada como abrangendo uma área de 4.800 hectares, a fiscalização registrou a falta de comprovação da implantação do plano de manejo. Pode-se considerar como matéria não contestada na glosa de 800 hectares, veja que, por ocasião da impugnação notificada, apenas sustentou o quê? Aí, na impugnação, ele fala dessa averbação, desse termo de manutenção de planos planejados de 399 a 6 hectares. E aí, no recurso voluntário, ele alega que os 4.500 hectares teriam sido incorretamente formados como exploração extrativa, veja que 1.99 corresponde ao indescanso, 3.000 como área de manejo. É complicado mesmo, porque ele acaba mudando, ele acaba mudando ao longo do contencioso ali durante o procedimento do pagamento das áreas. Então, aqui, não é simples de verificar, mas, ele declarou a área de 4.800 na impugnação e fala só sobre a floresta manejada de 4.000 hectares. E só no recurso, ele fala dos 4.800 novamente. E fala que seria enquadrada, ele fala 5.000 hectares aproximadamente e começa a mudar o pagamento das áreas. Ele fala de 1.999 hectares de área em descansos e 3.000 como área de manejo. A título de comprovação, o recurso voluntário reitere que os termos de responsabilidade de manutenção de floresta manejada foram averbados nessas matrículas. E tem os termos, nas matrículas, aí que eu trago a... que eu colo aí no voto. O recurso também faz diferença em seguintes autorizações de plano de manejo. Então, aí no recurso, ele vem tentando mostrar se toda uma área de plano de manejo tem uma autorização a folha 8.8 aprovando o plano para uma área de 1.999 hectares, há uma revalidação desse plano de 1998, uma autorização em 2001 aprovando um plano para uma área de 3.000 hectares e revalidação dessa autorização. Então, o que dá a entender aqui, fiquei entendendo o seguinte, que agora no recurso ele acaba falando de certa forma o seguinte, tem uma autorização que aprova um plano de uma área de 2.000 hectares. Então, esses 2.000 hectares passam a ser descanso. E agora tem uma outra autorização aprovando um plano para uma área de 3.000 hectares. Essa autorização seria a exploração extrativa. Eu acabo entendendo que é essa ligação que ele acaba fazendo com a área de descanso e de exploração extrativa. Quer dizer, nem tudo seria exploração extrativa. tem uma parte que foi da primeira autorização de 2.000 hectares e aí passou a descanso e agora tem uma nova que seria 3.000 hectares. A recorrente busca, portanto, fazer previsão do artigo 10 para o quinto para que as áreas sejam consideradas no cálculo do grau de utilização que seria esse aqui sendo objeto de exploração extrativa que fala da exploração extrativa e traz tudo. Contudo, da leitura dos dispositivos acima, é possível que não basta aprovação do plano de manejo, é necessário ser efetivo cumprimento, vejo que, como já observado pela decisão de piso, pois bastaria contribuindo simplesmente ao verbar se a área como plano de manejo e até mesmo obteram uma atualização para a exploração se obrigatoriamente ter que realizá-la. Se assim fosse, estaria apenas reduzida a tributação de um móvel que estivesse sendo utilizado para fins especulativos. Assim como também consignada pelo julgador a cor, a contribuinte deveria ter apresentado comprovação do cumprimento contra o cronograma físico de execução. Para a suposta área em descanso, por sua vez, deveria ter apresentado não só o respectivo cronograma de cumprimento, mas também laudo técnico constante essa recomendação em época própria para a manutenção de descanso ou submissão ao processo de recuperação. O laudo de aforo 217 se limita a fazer referência às autorizações de plano de manejo sem servir à comprovação da existência da área de descanso no ano anterior do fato gerador, até mesmo que o laudo foi elaborado somente em 2008 para fins de comprovação do VTN. E aí, no VTN, é o valor médio. Acabou utilizando o valor médio sem aptidão, e aí eu estou na página 9, ele apresentou um laudo, embora esse laudo tivesse diversas considerações acerca, quer dizer, já afastei do valor médio, e aí, qual o valor que seria, o valor que ficaria como VTN. Então, fiscalizada apresentou o laudo de folha 22. Embora esse laudo tivesse diversas considerações acerca da metodologia utilizada para a avaliação de valor das terras, a realidade se limita a fazer referência a declarações firmadas pelo escritório de planejamento e pelos sindicatos rurais, com as minhas sejam somente o valor de terra nua de R$ 20,00, quer dizer, não tem o hectare, não tem R$ 20,00 em dezembro de 2002. Rejeitado o documento pela fiscalização pelo jogador Acorra, por falta de coleta de dados de mercado, em sede de recorção recolhente, juntou o novo laudo de avaliação que ateste o valor de R$ 37,90, por hectare, obtido com base de valores de terra nua, ou apurado com a utilização de formações relativas a imóveis e ofertas transacionadas. E aí, eu só ressalto que no recurso em si, ele faz um pedido nos termos do recurso, seja ocorrido o valor da terra nua, indicado no laudo de avaliação apresentado no valor de R$ 51,90. Eu entendo que o efetivo pleito é no sentido do valor do laudo nesse ano de 2003, de R$ 37,93, esse valor de R$ 51,90, consta do laudo juntado do ETR de 2005. Aí, eu depreendo que ele somente esqueceu de mudar o texto ali, mas o laudo é diferente. Então, sem pra justificar, aqui não seria o recurso está diferente, ele fica de R$ 51,90, mas a gente tem que ele está pedindo aqui o laudo, que é de 2003. contudo, o VTN declarado pelo contribuinte foi de R$ 49,80 por hectare superior ao valor do laudo. E aí, como eu balizo pelo limite do lançamento, o VTN deve ser estabelecido na medida do valor declarado, considerando ainda que durante o procedimento fiscal não foi inventado o depósito de preenchimento da declaração. Então, com isso do recurso, do provimento parcial para a estabelecer o VTN declarado. Vinha? Acompanhe. André? Acompanho. Acompanhe. Adeus. Corro. Por unanimidade de votos, dá provimento parcial e consultário para restabelecer o VTN declarado do imóvel. O item 9, né? É, o item 9, deixa eu só conferir, o item 9 é basicamente a mesma coisa, deixa eu só, VTN, preservação permanente, é só a reserva legal, né? Muda o, a nomenclatura, reserva legal, o assinamento julgado parcialmente procedente, reconheceu a área, tributável, área de reserva legal, pede 80%, exploração extrativa, mesma coisa. Na verdade, esse é o 10, né? Porque, tirando o repetitivo, o outro era o 9, não é isso? Não, o que a gente jogou foi o 10. Ele jogou primeiro o 10, ele inverteu o 9. É mesmo, é só invertir, porque eu, nesse aqui no 9, nesse bota, eu não fiz as referências, eu acho, de página aí, se precisasse consultar. Eu tenho lá, com uma olhada já, doutor Rodrigo, pelo que eu vi, eu entendi se é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, é só, só, peraí, só no VTN, é a mesma coisa, não, aqui, é, é, mantém o declarado também, embora o laudo, aí só não tem aquela observação do recurso, aqui ele acerta o texto do recurso, pede 45,6 do laudo, 0,06, e, pronto, eu mantém o declarado, é igual, só não tem aquela observação. Pinheiro? Acompanhe. 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 O relator. Então, por unanimidade de votos, dá provimento parcial do recurso voluntário para restabelecer o VTN declarado imóvel. Ok, tem 11. Então, aqui, posso inverter a ordem também? Porque fica, fica mais, me construindo aqui, porque são, é o mesmo contribuinte, é o mesmo imóvel, mas cada situação, é um, passar o 14, o 14, porque o 14, que é o final, 2008, 97, é o recurso de ofício. Então, aqui, na origem, então, esse imóvel fazendo pendeiro, o contribuinte é sempre Serafim Rodrigues de Moraes. Ele tem um relatório fiscal, e apresenta a impugnação, aí, quem apresenta a impugnação, é a senhora Maria Teresinha Oriente, o meu, de identificação do sujeito passivo, e aqui, estamos no exercício, 2005. Contra a minha Serafim, a senhora Maria Teresinha Oriente, apresenta a impugnação, falando de identificação do sujeito passivo, ela era a única desfrutuária fitalice. Então, esse Serafim, faleceu em 2004, 6 de novembro de 2004. Esse exercício aqui, é o 2005, que apresenta a impugnação, era a outra, que ficou a desfrutuária do imóvel. O lançamento foi julgado aqui, em procedente, pela DRJ, foi a identificação do sujeito passivo. A DRJ anulou o lançamento, estando comprovado que o imóvel e o objeto de lançamento já não mais pertencia ao senhor Serafim Rodrigues de Moraes, na DRJ, 2005, foi reconhecer que eles estão mais possíveis com o imóvel, no idade do lançamento. E aí, foi um recurso de ofício, e fica na alçada, aqui, eu vou suplementar 600 mil, multa 500, o de imóvel de 200. Segundo, uma carta 103, emite alçada. Ele exonerou o sujeito passivo de valor inferior, eu não conheço o recurso de ofício. Primeiro. Acompanho. 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 Então, por unanimidade, votos não conhecendo o recurso de ofício. Agora, votos tem que ser. Pode ser o 11. É o 11, que é o final, com o 877. Aí, eu pedi o primeiro de ofício lá, porque lá fica claro ali, que, quer dizer, o contribuinte, o Serafim, apareceu em 2004, e sempre quem vai comparecendo o processo, essa senhora Maria Teresia Oriente, que era usufrutuária do imóvel. E aí, aqui, no exercício de 2000, também, o ITR, que o TVF, o TVF, que fala aqui, relatório explicativo, encaminhado para os contribuintes, para justificar o enquadramento das áreas, não tributável, foi uma dose de APP, utilização limitada. Os contribuintes alegam que, conforme o imóvel possui, 929 equipamentos de mata nativa, que está lá, em seguida, classificada como utilização limitada, fala da área de proteção ambiental, fala de um laudo, tem um laudo técnico divergente, e eu acabo tratando isso, no mérito, se for julgado. A impugnação, o contribuinte, que foi o Serafim, ele alegou que não havia previsão presidência doada, existência da área de APP, reserva legal, relatório técnico, área de interesse ecológico, utilização limitada. O lançamento foi julgado por excedente, aí, por maior área de votos, eu vou divulgar pela DRJ, ADA, preservação permanente, reserva legal, interesse ecológico. consta dos autos avisos de recebimento da correspondência datado de 16 de maio de 2005. Então, tem nos autos, tem um AR, datado de 16 de maio de 2005, que foi a data da ciência da corda. Não tendo sido, isso aí, está tudo no processo, acaba não influindo muito no voto, mas só que o processo tem vários documentos em relação à PFN, termo de perempição, débito de inscrição de dívida ativa, tem vários despachos. Então, consta dos autos, esse aviso de correspondência é 16 de maio de 2005, considerado como a data de licença da corda. Não tendo sido apresentado recurso voluntário no prazo regulamentar, foi lavrado o termo de perempição e o débito foi inscrito em dívida ativa. Em 17 de novembro de 2005, foi apresentado, em nome do contribuinte autuado, a petição junto à PFN. A petição, assinada pelo procurador do contribuinte, informa não ter havido ciência do julgamento, solicita a devolução do processo à Receita Federal. Então, despacho, a petição foi indeferida. Entendeu a PFN pela inexistência de vício no procedimento fiscal dando procedimento à ação de execução fiscal. No entanto, em 7 de novembro de 2008, a senhora Maria Teresio Oriente apresentou, gerante a PFN, petição, informando que, antes do falecimento, o senhor Serafim Rodrigues Moraes, em 6 de novembro de 2004, seria a única usufrução e vitalícia do imóvel. Alegou que não foi intimada do acordo do DRJ e juntou recurso, aí juntou um recurso. Aí tem um recurso. Doada, do mérito, cópia doada, verbação, relatório técnico, interesse ecológico. Por meio de despacho, a PFN retornou os autos para a Receita Federal para o exame das alegações quanto à ciência do acordo de primeira instância. a Sacate de Aracatuba informou que teria havido ciência válida da corda, mas observou que o recurso apresentado por Maria Teresio Oriente, tendo em vista a preliminar de tempestividade, somente poderia ser julgado em segunda instância administrativa. O processo foi novamente caminhado para a PFN, que concluiu pela necessidade de remessa dos autos para o julgamento no âmbito deste conselho, para análise da tempestividade. e aí eu junto ao do pericial em 7 de maio de 2010 no imóvel. E aqui, então, é o seguinte, quem foi notificado foi ele. Nesse aqui, nesse tem um TVF que dá a ela uma ciência do TVF como responsabilidade, porque eles exofriam do imóvel em conjunto. Só que ela, ela não é ela inclusive já era divorciada dele na época. Então, eu não entendo aqui, aí vai ser que os próximos, que ela não era nem representante de fólio, ela não era inventariante, não era cônjuge, menheira, não era nada. Ela era só responsável solidário do imóvel. E nesse caso aqui, especificamente, ela foi, ela foi cientificada como responsável solidário pela fiscalização. a solidariedade foi observada pela autoridade fiscal, tanto é que foi dada a ciência do TVF aos dois contribuintes conforme comprovam os objetivos de recebimento, respectivamente datados 13 de novembro de 2004 e 28 de novembro de 2004. Aqui ele estava vivo ainda, então ele apresentou impugnação. A ciência dota de infração por parte da recorrente pode ser constatada ainda pela solicitação de cópia de documentos que já foi em 79. Contudo, somente Serafim Madrigues de Moraes apresenta impugnação. Assim, para o contribuinte Maria Tereza Oriente, não foi instalado o litígio, pelo que apenas o contribuinte que formou a impugnação testativa estava facultado a apresentação do recurso voluntário. A possibilidade de apresentação desse recurso por conta do falecimento do impugnante não altera a situação jurídica da recorrente para quem já havia superado a definitividade do crédito. Então, não conheço o recurso. E o inventariante não apresentou o recurso em nome dele, né? Não. Quer dizer? Não. Ok. É, mas é porque aqui ele não apresentou porque aqui é o seguinte. E não teria como ter apresentado porque não foi notificado, né? Acordo. Como é que é? Quem não foi notificado o acordo? O lançamento foi feito contra quem? Vamos começar do princípio. Contra o contribuinte que morreu muito tarde. Isso. Morreu. Como é que ele ia ser notificado do acordo? Não. E ele morreu quando? Morreu em 2004. Tá. Ele morreu em 2004 e o lançamento se refere a 2000 e foi feito... Ele foi notificado do lançamento... 2000, exercício 2000. Ele foi notificado do lançamento. do lançamento. Estava vivo. Estava vivo. Estava vivo. Daí a impugnação. Ele recorreu. Ele recorreu. Ela não. Ele empugnou. Ele empugnou. Ele empugnou, perdão. Ele empugnou e ela não. Certo. Acordam. Não acordam e ele já tinha morrido. Mas quem tomou ciência do acordo? Tem um AR. Tem um AR. Não dá pra saber. Aí receberam lá na casa dele. Receberam. Receberam. Mas o AR, a correspondência foi enviada pra quem? Pra ele. Pra ele. E saber que ele tinha morrido? Ah, não se tinha ciência da morte ainda. Não. A receita não foi comunicada. Não. Daí mandaram pro endereço. Mandaram pro endereço e receberam. O recurso em nome próprio. Por quê? O que eu acho que aconteceu? Bateu lá na PFN e já estava em dívida. Porque não tinha o recurso, estava na dívida. E aí na dívida o que acontece é que o advogado o advogado ele vem acompanhando. Eu imagino que deve ter acontecido o seguinte. O advogado que era dele a época ele vem acompanhando. E aí o que ele acaba alegando? Não foi significado o acordo. É o que ele alegra pra PFN. Aí a PFN manda de novo pra receita. A receita não. Foi. Ciência válida. Volta pra PFN. Aí e ela foi certificada do acordo? Ela não precisava, né? Mas ela era usufrutuária, certo? Ela era usufrutuária. Ela foi certificada. Com a morte extinguiu-se o usufruto. Não, usufruto. Ela era dos dois. Não é isso. Não, não. Os dois já eram divorciados e o imóvel era dos dois, não era isso? Era o usufruto dos dois. Era o usufruto dos dois. Aí lavraram nos dois com solidariedade. Isso. Só ele apresentou impugnação, ela não. Deu o acórdão? Deu o acórdão. Pra ela o acórdão? Não deu, mas por que que ela está certificada agora, né? Porque ela compareceu ao processo. Então, por que que não... Por que que mandar... Não, o acórdão de impugnação, ela foi certificada? Sim, tanto que ela comparece pra apresentar o acórdão. Ela apresentou recurso normalmente? Não normalmente, porque é intempestivo, porque ela foi saber lá na PFM. E aí, por que que o recurso dela veio pra cá? Por conta da preliminar de tempestividade, porque a Receita considerou que era intempestivo. Considerou a ciência do AR, a data da ciência do AR, que falou... A única coisa que ela poderia questionar no recurso era que ela apresentou impugnação e não foi admitida por algum motivo, né? Não estarou contra... Mas ela não... Ela pode ser... Quem que é o inventariante? Não sei. Ela não pode ser... Ela não alega que está apresentando enquanto inventariante? Não, não. Ela está apresentando em nome próprio. Ela apresenta em nome próprio. É, mas... Ela também é sujeito passivo do lançamento, porque ao tempo do lançamento ela era usufrutuária. Isso. Em relação a ela, nós temos adotado o entendimento que ela não pode ingressar na LIDE porque já teria transitado já teria havido a revelia dela. Isso. Nós já decidimos nesse sentido. Agora, não foi bem essa linha do seu argumento aqui, é? É, é. É, ele fala que ela não instaurou a LIDE para ela porque ela não apresentou impugnação. Não instaurou a LIDE. Definitividade do crédito tributário. Tá. E ele, ninguém trouxe nada. Não é isso, Rodrigo? Ele, ninguém trouxe nada, né? Mas agora, em tese, para ficar certo, certo mesmo, teria que cientificar o representante do... Mas aí não é o caso aqui, né? Mas não foi comunicado à Receita Federal e foi recebido no endereço, não tem o que falar. É. Eles é que teriam que ter comunicado. É. Aqui só ela apresentou e o dela não cabe. Acabou. Tudo bem. dinheiro. Não acompanho. O relator para... Daí a emenda é aquele em preto lá em cima, né? Não em azul. Em preto. Andréia. Tá. Acompanho. 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 Por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário. Doze. Agora que vai piorar. Nossa senhora. Agora, eu vou ler o relatório aqui, porque como é... Só tem pestividade na impugnação. É o mesmo imóvel, tudo igual... É o mesmo imóvel, é o mesmo imóvel, só que agora, quem foi notificado, é assim, quem apresentou a impugnação foi ela. E aí, deu como intempestiva. Só que, assim, o processo, ele vai tanto para lá e para cá, que eu acho que no relatório, vou ler o relatório aqui, essa ordem cronológica, que eu acho que facilita. Então, aqui, no termo de verificação, porque o primeiro lá que a gente acabou de julgar, o fiscal fez essa ressalva, fez o TVF, como ele estava vivo, lançou nele e colocou a ordem solidária. Aqui não, é basicamente uma malha. Então, nesse TVF aqui, ele fala assim, regularmente, intimado e transcorrido, o interessado não apresentou qualquer comprovação de valores informados em sua declaração. Ele vai nessa linha. E aí, como o julgamento do relatório, como o julgamento do recurso tem por enfoque a tempestividade e a impugnação, importa lá das fases processuais em uma ordem cronológica. Então, em outubro de 2007, o avalador é um termo de estimação fiscal em nome do Serafim, ele já estava morto nessa época. Então, avou o termo de armação fiscal em nome do contribuinte de Serafim. Em outubro, esse termo foi recebido na correspondência enviada nesse endereço, Rua 6 Setor Oeste. Aí, vou chamar ele aqui de Serafim. Rua 6 Setor Oeste, Goiânia. 15 de outubro. 30 de outubro, quem protocolou a petição é ela, Maria, solicitando em atendimento ao termo de intimação fiscal, prorrogação de prazo para apresentação da documentação. Esse endereço, Rua 6, esse endereço, Rua 6, é o da DTR. Então, foi intimado ele, a petição que apresentou foi ela, atendendo o termo de intimação fiscal, solicitando prorrogação de prazo para apresentação da documentação. Em 11 de 2007, nova solicitação de prorrogação de prazo feita por ela, pedindo deferimento da prorrogação até 3 de dezembro de 2007. Em 30 de novembro, ela protocolou, junto à Delegacia Federal de Receita Federal Goiânia, documentação solicitada. Informou que a Únicos e o frutuário do imóvel antes do falecimento será fim em 6 de novembro de 2004. Então, ela protocolou em 30 de novembro uma documentação, ela estava com prazo prorrogado até 3 de dezembro, protocolou em 30 de novembro. Em 3 de dezembro, essa documentação que ela protocolou foi encaminhada para DRF Arassatuba, a unidade que obra o termo de intimação. No mesmo dia, que é 3 de dezembro, foi levada essa notificação de lançamento. E aí, em 13 de dezembro, o encaminhamento dessa documentação que ela tinha apresentado para a superintendência, quer dizer, para a DIFIS ali da superintendência, que é responsável por coordenar o procedimento da malha. Em 21 de dezembro, essa documentação aí, essa documentação ficou indo para lá e para cá. Quer dizer, um retorno mas não é digressão, não, porque é importante para o julgamento mesmo, acho que esse retorno da documentação foi, voltou para a delegacia da Receita informando que a notificação já havia sido emitida. Aí, volta para, vai para, em 27 de dezembro, para a agência da Receita Federal. Essa documentação que ela apresentou foi em 30 de novembro e a notificação foi levada em 3 de dezembro. e aí, em 20 de janeiro, o que aconteceu? É um envelope, é a data constante do envelope da correspondência enviada, o endereço dele, Serafim, Praça Germana e Jardim Europa, constante do sistema de cadáver da pessoa física. Essa correspondência não foi entregue. então, a notificação, ela apresentou a documentação em 30 de novembro, a notificação foi emitida em 3 de dezembro e aí, emitida, tem um sistema, seu cópia, ou postal, foi enviado o endereço dele, pessoa física. A correspondência não foi entregue. E aí, publicaram o edital, publicaram o edital para a ciência da notificação do lançamento. E aí, foi para a delegacia da Receita para a DRJ. E aí, o despacho, esse, por que foi para a DRJ? Foi para a DRJ com os documentos que ela tinha apresentado e não tinha sido analisado. A delegacia, o despacho, né, fala assim, embora o contribuinte tenha falecido em 6 de novembro de 2003, a inventariante, a inventariante, aqui é o despacho que fala, né. Continua a elegência do domicílio fiscal e ainda não entregou a última declaração de esforço, folha de consulta do sistema CPF com o próprio seu CPF posta como regular. A partir de 6 de novembro de 2004, com a morte do contribuinte, a senhora Marisa de Terezinha Oriente, a residência da Rua 5, o setor noeste era usufruituário do imóvel, tornou-se usufruituário de 100%, estando o crédito tributário regularmente construído por meio da notificação do lançamento, concluímos os documentos apresentados pela senhora Marisa de Terezinha Oriente devem ser considerados como impugnação. Então, a DRF pegou a documentação, já tinha sido emitida a notificação, a DRF pegou a documentação que ela tinha apresentado, mandou para a DRJ. Olha, isso aí vai ser considerado como impugnação ao lançamento, já que ele foi cientificado por edital. A DRJ rejeitou essa possibilidade de julgamento do caso, falando que essa documentação que ela tinha apresentado não era uma impugnação, então não tinha contraditório e voltou o processo para a delegacia. E o processo foi para a delegacia, foi para a superintendência, voltou para a delegacia, aí voltou para a superintendência e aí a superintendência e a divisão de fiscalização falam o seguinte, registrou, todavia, conforme documentos anexados aos atos de formação fiscal, o interessado apresentou documentos que não foram apreciados pela autoridade lançadora, ou seja, são fatos não conhecidos como o lançamento que permite a revisão de ofício do lançamento, ainda que não tenha havido impugnação. E aí, fez a análise da documentação que ela tinha apresentado e o lançamento não sofreu alterações porque a divisão alterou os documentos que ela tinha apresentado, analisou a luz do que tinha sido lançado e não alterou em nada. E fez as considerações de relação ao mérito. E aí, desse despacho, desse despacho de revisão de ofício, desse reexame, não foi uma revisão, enfim, ele analisou os documentos e fez um despacho. e foi enviado, foi enviado esse despacho, o despacho da DRJ, foi enviado para esse despacho da divisão, foi mandado para o nome do espólio, o endereço UAT, setor Bueno, Goiânia, Goiás, e a correspondência não foi entregue constando a informação mudou-se. só que esse em março de 2010, esses despachos todos, eles foram, aí o procurador que agora já era da Maria, tomou ciência de todos esses despachos, solicitou o próprio processo, entregou esse processo que foi proposto e apresentou impugnação. aí sim ela apresentou uma impugnação, falando as questões do mérito, só que a impugnação não foi conhecida pela DRJ por um tempestivo e acaba sendo isso, decisão com a seguinte menta, impugnação por um tempestivo, a DRJ entendeu que a ciência do lançamento era aquela lá do edital, a ciência do lançamento com a mediante edital, a impugnação apresentada em 19 de fevereiro, ele é flagrantemente intempestivo e não há previsão para apresentação de manifestação que a DRJ entendeu, bom, qual é o lançamento, qual é a ciência do lançamento edital lá atrás, então ela apresentou a impugnação agora, em tempestivo, por que que em tempestivo, porque apesar dela ter tomado ciência dos despachos, aquele despacho de revisão, não existe impugnação de despacho, então eu tenho que considerar o lançamento lá atrás com a impugnação de agora, então seria intempestivo, e aí esse AR dessa decisão da DRJ foi enviado esse endereço do ATC do Bueno, o espólio, e foi apresentado recurso voluntário alegando a tempestividade da impugnação, que não foi chamada por edital, devendo o prazo para interposição da impugnação ser contada a partir da data cópia integrada do processo, aí tem a moeda de identificação do jeito passivo e no mérito as razões da impugnação, e aí eu passo um voto, um voto eu faço análise de admissibilidade, falando que era legítima para apresentar esse recurso, porque a visão foi clara do imóvel, e aí a tempestividade, ele foi apresentado em 16 de 11, a contribuinte informa que tomou ciência do acordo em 21 de 10 de 2008, né, aí, porém, entendo que a ciência foi dada em 21 de 10 de 2010, ela fala assim, 21 de 10 de 2008, entende-se que a ciência foi dada em 21 de 10 de 2010, data que consta do aviso de recebimento juntado, portanto, o recurso é tempestivo, ele está falando do recurso, né, e o recurso é tempestivo com esse recurso, aí tem a tempestividade da impugnação, embora seja cabível somente a análise da tempestividade, o julgamento do recaso requer que sejam abordados aspectos também relacionados à sujeição passiva e à validade da ciência da notificação, observa que o sufruto do imóvel sobre quais se diteres e a cidadato faturado com maria em condomínio com serafim, ambos eram solidariamente obrigados ao recolhimento do tributo sem benefício de ordem. A época da palavra da turma da notificação, no entanto, 3 de 12 de 2007, a ciência não poderia ser dada a serafim falecida em 6 de 1 de 2004, mas somente a sua escola e o sucessor no 3 de 1 de setembro. A ciência amaria, por sua vez, poderia ser dada somente na qualidade de contribuinte do imposto, não consta dos autos qualquer indicação de que tinha poderes para a representação da escola ou que seria sucessora. tampouco era cônjuge em Meireira. A época do falecimento já era divorciada de serafim. Nesse contexto, embora o primeiro termo de intimação fiscal tenha sido enviado no endereço constal da DITR, que era possível, a tentativa de notificação por via postal se deu por meio de envio da correspondência ao endereço constante do cadastro de pessoa física do falecido. Todavia, a resposta dada pelo contribuinte exige seu domicílio como o ROTM-A2, compulsão dos autos processos, que é o outro que a gente acabou de julgar, relativo ao mesmo contribuinte imóvel por exercício de 2010, verifica-se que esse é o endereço que consta no cadastro de pessoa física dela. Também foi este o endereço utilizado para envio do despacho do acordo de primeira instância à Maria pelo que se conclui que este era seu domicílio tributário. Assim, não há como se considerar que a recorrente tenha tido esse lançamento pelo edital publicado em 12 de 2008. a correspondência não foi viada nem ao seu domicílio tributário, nem ao endereço constante da declaração de ITR, mas somente o domicílio tributário de Serafim. Destaque-se quando a avatura da notificação em nome de Serafim, 3 de 12 de 2007, a fiscalização já tinha conhecimento do seu falecimento, desde que Maria vê a protocolada em 30 de 11 de 2007, junto à resposta à sua intimação, junto à sua resposta à intimação respectiva a certidão de óbito. Logo, constatado que não houve ciência da recorrente em 12 de 2 de 2008, por edital, deve-se, então, apurar uma efetiva data. Então, a recorrente apresentou em 30 de 11 documentos relacionados, conforme exposto relatório, os documentos não foram analisados antes da relatória da notificação, embora tenham sido apresentados dentro do caso concedido pela fiscalização. a fiscalização entendeu que o crédito havia sido constituído, concluindo que os documentos apresentados por Maria deveriam ser conhecidos como se impugnação fosse. Não obstante, a DRJ entendeu de modo inverso, considerando que não havia defesa a ser apreciada. Os autos retornaram a unidade de origem para a providência. O processo foi encaminhado, a superintendência, a documentação, a elaborada análise, está descrito devido o resultado da análise feita pela edifis da superintendência por vir a postar o endereço T-62, o endereço da recorrente, a correspondência teve como destinatário o esporte Serafim Rodrigues de Moraes, recusado do recebimento, a informação mudou-se. Os autos foram, porque bateu o endereço dela, mas como estava endereçado aos portos, imagino que alguém colocou o mudou-se. Os autos foram encaminhados para a indireta de Goiânia, junto a qual o procurador da recorrente tomou ciência do despacho da DRJ e da de FIS, em que pese a DRJ ter considerado que o pronunciamento da de FIS era mero o despacho e não nova motivação para o lançamento, isso é possível considerar que a ciência do lançamento se deu pela recorrente em 18 de março de 2010, sendo assim, porque na se apresentada 16 de 4 de 2010, de acordo com a dedicação era tempestivo, razão pelo qual os autos devem retornar à DRJ para apreciação das demais questões. Eu conheço do recurso do provimento e a nova decisão reconhece a tempestividade. Doutor Rodrigo, por esse seu raciocínio, haveria decadência? Vai ter decadência. Não seria o caso de declará-la ao invés de declarar a embalagem velha? Mas aí, assim, eu pensei o seguinte, o primeiro caso seria o precedente, porque aí eu teria que entrar em questões relativas a pagamento ou não. No caso aqui... Ah, o pagamento ou não é relevante nesse caso? Então, nem adentrei, por quê? Porque aí eu pensei o seguinte, não, quando é nesse caso, o pessoal não tem que analisar o contencioso só não se instala por conta da tempestividade, aí eu pensei que a decadência é uma prejudicial de mérito, mas se fala que quando no mérito se puder decidir a favor do contribuinte, não se declara a nulidade. Já se pode adentrar ao mérito e ao personal. Eu não estou declarando a nulidade, eu estou declarando a tempestividade. Declarando a tempestividade. da impugnação. Era só isso que voltou. Aí, assim, vai decair, mas aí, assim, poderia até ver se no caso tem o pagamento, mas aí eu não teria que entrar, teria que entrar na questão da decadência mesmo, né? Não, mas daí o senhor está se limitando à Lídia aqui deduzida que seria questão da impugnação. se conhecer a impugnação ou não. Tá, e deixa essas questões de antecipação para o DRJ. Deixa a linha, né? Porque, assim, porque aí, porque aqui é o seguinte também, eu poderia considerar a DRJ que, não sei, em relação àquele despacho, lá, ter alguma coisa, algum exame, não sei. Aí eu pensei, não, é só a tempestividade que vem, né? Então, se eu não tivesse contencioso, a decadência também não iria, porque se tivesse decadência, a DRJ não poderia fazer difícil também, mas aí não, tempestivo, intempestivo. Foi sim, intempestivo? Não, não, intempestivo não. Pois é. Porque aí não instaurou o retijo. É, quer dizer, para a DRJ não instaurou, vai instaurar agora. Eu acho que está bom assim. Sim. Eu vou acompanhar o relator para dar aprovimento ao recurso a fim de anular a decisão de primeira instância, reconhecendo a tempestividade da impugnação. Acompanhe o relator. Acompanhe. Consegue a reformar. É. Acho que é mais o caso de reformar até do que anular, não é anular. Não sei, aí eu confesso que eu pesquisei os anteriores, assim, tinha anulação. Porque a DRJ entendeu pela intempestividade. Nós estamos substituindo aquela decisão por uma decisão de que é tempestiva, que cabe análise de mérito daí pela DRJ. Então, nós estamos anulando, o resultado é outro. Não, é reforma. A anulidade naquela decisão, a legalidade, não há. É simplesmente a reforma. É anular. É o que a gente faz aqui, a gente escreve anular para proferir nova decisão. Qual o inciso do artigo 51? Nós julgamos há dois meses atrás, em fevereiro, onde a gente colocou anular a decisão de primeira instância e determina no retorno dos autos para proferir nova decisão. É que eu tinha entendido, quando anular não tem mais nada, ela nem existe, reformar existe. A reforma é quando a gente aproveita pelo menos alguma coisa. Aqui não, ela só avaliou isso e isso a gente está falando que está errado. Se é anulação, daí poderia adentrar ao mérito e ver a questão da decadência. Se é reforma, retorna. Eu acho que tem uma uma questão relevante. Se não me engano, eu já havia levantado essa questão de reforma ou anulidade lá naquele de fevereiro. Porque essas questões de reforma ou anulação sempre me geraram um pouco de dúvida e nesse caso eu tenho, no meu entender, é reforma, até mesmo para se justificar do porquê que você não adentrou a questão da decadência. ele não vai entrar porque para ele não instaurou o litígio. Agora, se fosse reforma, a gente já poderia jogar aqui a decadência. Por que que o doutor Rodrigo não adentra daí a análise da decadência? Porque o litígio tem que instaurar lá embaixo para poder a gente entrar na análise da decadência. A gente só analisa a decadência quando instaura o litígio e como não instaurou lá embaixo a gente não pode avaliar, volta para a DRJ. Ela vai avaliar e depois se for o caso o processo volta para o caso. Então, nós estamos reformando para instalar o litígio. Nós estamos anulando porque aquela decisão que ele falou que é intempestiva ela não tem valor. Ela morre. Eu vou proferir uma outra decisão no lugar dela. É isso que a gente tem colocado. Anular a decisão. Tem uma igualzinha de fevereiro. Mas daí se nós anulamos da decisão a DRJ poderá novamente apreciar essa questão de tempestividade? Para eu reformar eu estou dizendo que eu estou alterando o que ela fez mas estou mantendo o resto. Não, não tem resto. Ela não adentrou o resto. Que resto? Não sobra resto. É por isso que anular porque eu não estou aproveitando nada. É reformar com o retorno dos autos para apreciação da impugnação. Então nós vamos ficar aqui discutindo se é reformar ou anular para o mesmo efeito. Eu entendo que é anular mas se quiser colocar anular paciência. Mas tecnicamente no meu entender é reforma. Porque se está substituindo aquela decisão que considerou intempestiva a impugnação. Eu não estou dizendo que ela é ilegal. Que ela não atende as hipóteses lá do artigo 59 do decreto 70-235. Mas? Rodrigo, como você quer? Eu estou mantendo só uma coerência com os anteriores. Eu peguei. Também eu tenho essa dúvida aqui. Pode mudar mas aí para frente vamos tentar reformar? Dá na mesma. É um padrão. Até a Câmara Superior quando manda a gente analisar. Tudo bem. A Lula. A nossa. Tá bom. É, mas se acompanha. Acompanha. Andréia. Acompanho. 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 Então, por unanimidade da aprovamento ao consultário para reconhecer a tempestividade da impugnação apresentada e anular a decisão de primeira instância determinando retorno dos autos para proferir nova decisão. e o 13. 13 pior. Não seria interessante destacar reconhecendo a tempestividade da impugnação na ata também como colocou o doutor Rodrigo para ficar claro? Eu escrevi. Quer que eu leia novamente? Pois não. Dar aprovimento ao recurso voluntário para reconhecer a tempestividade da impugnação porque a primeira coisa que nós estamos julgando é isso. Ok, perfeito. E anular a decisão na ordem e anular ao contrário dele ele fala anula primeiro depois reconhece primeiro eu reconheço e por isso eu estou anulando a decisão de primeira instância determinando o retorno dos autos para proferir nova decisão. Tá. Entendeu? Deixar a ordem porque o que eu estou fazendo primeiro é reconhecer a tempestividade. Tá? O 13, Rodrigo. Complica aí, vai. Complica mais porque aqui é a mesma coisa sabe? Aquela documentação que ela apresentou aqui foi analisada e aí foi lançada posteriormente. Então, na questão da ciência ela vai acabar tomando ciência ela vai acabar no meu entender comparecendo mais ou menos o processo então aqui o relatório na origem pode comprovação das áreas relatório fiscal apresentação doada é o mesmo é são as mesmas verifica-se o termo de intimação aí faça a mesma consideração o termo de intimação fiscal foi recebeu correspondência na endereça da TITR né a intimação foi respondida por ela apresentou documentação apresentou pediu prerrogação de prazo foi lá para a divisão para analisar a ciência da notificação isso aqui é o despacho a ciência da notificação a ciência ela tinha recebido cópia dos autos e ela apresentou impugnação né identificação de passivo uso frutal e vitalícia serafim reserva legal sino né o mérito tem o lançamento foi julgado procedente em parte pela DRJ a DRJ restabeleceu o exame de preservação permanecer no legal manteve o lançamento agente de interesse psicológico ETM ela tomou ciência do processo conforme termo e apresentou um recurso voluntário falando da identificação do jeito passivo então aqui ela apresentou impugnação foi conhecida analisada no mérito e fala também falando da identificação do jeito passivo então aqui a questão conhecido o recurso legítimo apresentar um recurso e aqui é é reparei com a questão que a gente acabou bem tratando a questão quando o lançamento é feito no contribuinte falecido o spoiler comparece ao processo aqui no caso não foi o spoiler ou o representante do spoiler compareceu foi ela então aqui na preliminar de nuidade recorrente Maria Teresia Oriente era o único que usufruiu do imóvel com o cegafinho Rodrigo de Moraes era o que exercia porém de 6 de novembro de 2004 por conseguinte a data do lançamento cuja ciência da recorrente foi dada em 12 de nove de 2008 era o único que usufruiu a área de talícia do imóvel sustenta a novidade por erro na identificação do jeito passivo quanto aos fatos os documentos juntados confirmam o legado mecanismo a futura vitalícia acrescente ainda que a fiscalização data da notificação tinha conhecimento do falecimento será fim em vez que a certidão de óbito havia sido apresentada em 30 de novembro de 2007 as particularidades do presente caso requerem se ter essa breves considerações quanto à validade do lançamento efetado em nome de pessoa falecida nessa situação de nome está em significar qual a interpretação adequada 121 242 45 ctm fala sujeito passivo e sujeito passivo né pessoa obrigada identificação do sujeito passivo e notificação regular quando o falecimento se deu anteriormente a data do fato gerador o lançamento simplesmente costuma ser anulado sob o fundamento que se quer a relação da pessoa natural já extinta com o respectivo fato gerador na condição de contribuinte foi esse inclusive o lançamento em nome do mesmo contribuinte imóvel porém referente ao exercício 2005 do recuso de ofícios se o falecimento se dá posteriormente ao fato gerador mas anteriormente ao lançamento há entendimento no sentido que este tem que se dar necessariamente em nome do espólio ou sucessor conforme já tem havido a partida o argumento dado para tanto é de que apesar da pessoa falecida estar legalmente obrigada ao pagamento do tributo a data do fato gerador a sujeição passiva nasce com a constituição do crédito o lançamento portanto só seria válido com a coeta identificação do espólio sucessor e sua igual a notificação entretanto entende-se que essa interpretação imita o alcance do 2.1 do CTN prevê a sujeição passiva seja o contribuinte prevê a sujeição passiva seja o contribuinte seja o responsável não é o responsável não é o impedimento para que no instrumento de lançamento conste como sujeito passivo contribuinte falecido quando o vivo estava pessoalmente relacionado ao fato gerador é até o precedente da Câmara Superior que é o nome o lançamento é o nomezinho do sujeito falecido mas aceita-se esse tipo de lançamento nessa hipótese porém é necessário que haja regular notificação ao espólio para fins do artigo 145 do CTN possibilitando exercício de direitos de defesa para quem tem condições para tanto desse modo quando o espólio comparece ao processo administrativo fiscal não há razão para a anulação do lançamento e aí traga esses precedentes a essa posição pode-se acrescentar razões já da em prática de forma geral o fisco não é viável proceder ao lançamento de ofício em data próxima do fato gerador vejo que necessário primeiramente recepcionar as declarações prestadas pelos contribuintes para os quais há um prazo de apresentação após o armazenamento das declarações mantidas em banco de dados são verificados os indícios e é necessário aprofundamento da investigação é esperado que dos dados fornecidos por meio da declaração já não mais reflita a situação dos contribuintes na data da ação fiscal contudo o fisco pode realizar o lançamento com base nas informações que dispuser desde que observe o direito responsável pelo direito contraditório para defesa o precedente que é do espólio o espólio geralmente que vem alegando que o erro na identificação seria passivo um porém destacar que quando o lançamento se lastreia na falta de comprovação dos dados declarados isto é quando o resultado é por exemplo aglosa das áreas de interesse ambiental a notificação também deve ser analisada sobre o prisma da motivação nessa hipótese a justificação do lançamento é relevante pois obviamente não é possível exigir comprovação de contribuinte avalecido precedente e aí é um daquilo colegiado a efeita de ponderações à época do fato gerador tanto recorrente quanto serafim eram solidariamente obrigados fiscalização poderia efetuar o lançamento em qualquer dos condôminos adotando seu raciocínio ensinado com falecimento de serafim rodrigues a fiscalização poderia formalizar o lançamento de seu nome dando ciência ao representado de escola na qualidade responsável pelo exercício de direitos de defesa tendo em vista a solidariedade a recorrente também poderia ser intimada da notificação na qualidade de contribuinte assim proceder a fiscalização na ação fiscal relativamente ao exercício do hospital todavia a ação fiscal sob exame foi conduzida toda e não em contribuinte falecido a despeito dela ter atendido as estimações não consta dos autos qualquer indicação de que tinha poderes para a representação da escola e que seria sucessora tampouco era com esmeio a época do falecimento já era divorciada o fato da recorrente ter apresentado a documentação comparecida ao processo fiscal não tem condão de alterar a motivação da depuratoriedade fiscal no lançamento mas de contribuinte falecido apresentou documentação incapaz de comprovar os valores declarados não é possível aproveitar a documentação apresentada por Maria e dar o atributo de ter sido apresentado pelo contribuinte falecido representando a escola para atar aproveitamento a fiscalização poderia ter efetuado o lançamento nome da recorrente ou ainda ter lhe dado ciência como solidária quase que necessitaria trazer os fundamentos para tanto contudo mesmo tendo prazo suficiente para a constituição correta do crédito tendo apagado o equivo que se nota pelo relevante destaque dado no memorando fiscalização optou por manter o lançamento nos moldes em que se encontrava considerando que o recometido se relacionava à valoração jurídica dos fatos tributários pela autoridade extrapolando os aspectos extrínsecos da notificação por exemplo era a falta das predações pódio o lançamento deve ser anulado por vício material então eu acabo entendendo que aqui é uma motivação mais ou menos nessa linha de que o fisco conhecia eles acabaram insistindo pegou inclusive o lançamento é cópia daquele despacho lá da análise dos documentos né reconduzindo tudo em nome dele e não fez nenhuma consideração em relação nem a morte nem a solidariedade nem a espola nem nada então eu acabo anulando por vício material perguntas eu acompanho o relator acompanho acompanho então por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário né ok o 14 já foi 15 15 empreendimentos pequenos então aqui também o ITR de acordo com o relatório fiscal aqui basicamente a sugestão passiva relatório fiscal é arbitramento do PTN de acordo com o relatório fiscal é que eu trago apresentada matrícula de imóvel e faz considerações acerca da existência de condomínio e tem dois tem um condomínio né que é uma são são dois condôminos do imóvel então aqui empreendimentos participação repiquiria outro recurso impugnação os contribuintes alegam que o imóvel foi alienado que a matrícula não contém elementos suficientes a escritura de compreendimento estabelecida entre as partes a função de responsabilidade obrigação tributária sempre do adquirente o lançamento foi julgado procedente na legitimidade e aqui no recurso ele acaba trazendo só a decadência e a responsabilidade tributária do adquirente o recurso é tempestivo são dois recursos iguais eles alegam exatamente a mesma coisa recurso voluntário foi atingido pela decadência a ciência e tal o fato gerador é primeiro do 2001 a ciência do lançamento foi dada é ah esse aqui talvez seja importante o doutor Marquinhos e o doutor André porque aqui é o fato gerador primeiro do 2001 e a ciência do lançamento foi após 2006 conforme a vida de recebimento um foi por o AR postal e o outro por edital todos antes de dezembro 2006 e aí eu trago a jurisprudência do STJ que falo que não é possível verificar se houve pagamento o julgador dos elementos juntados aos autos o julgador a cor somente observou que caberia ao órgão lançador certificar se houve pagamento relativo ao ITR de 2001 para o imóvel em nome de terceiros analisar a situação e verificar se é cabível sua locação ao crédito tributário de tratado por que que fala isso porque quem a ITR está no nome do adquirente que é o que a G corrente vem contestando que a sujeição passiva seria no nome dele né e aí a G corrente pede essa conversão de julgamento de diligência porque não tem o pagamento quem apresentou foi ele e em tese ela apresentou foi ele elas não teriam como apresentar o comprovante de pagamento e o DRJ só fala se tiver o pagamento a LOC e aí nesse caso específico em que pese o entendimento do STJ citado eventual existência de recolhimento não seria suficiente para 150 porque a declaração relativa ao exercício de 2001 foi entregue somente em 30 de 2005 quer dizer então entendo que mesmo se houvesse o pagamento aqui teria que ser nesse todo a declaração veio só em 2005 que seria já teria começado a fluir o artigo prazo do 731 e eu acabo fundamentando com base isso aí da desnecessidade de ter essa conversão de diligência para ver se realmente teve pagamento porque a declaração foi feita lá em 2005 então já aplicaria aí porque não tem esse início da atividade já seria o 731 então pra mim não seria decadente e na responsabilidade tributária as recorrentes alegram que o imóvel foi alienado para o auxílio Augusto da Costa em setembro de 2001 conforme a escritura pública de cumpra e venda afirma que como coisa da escritura da escritura o requerente se responsabilizou exclusivamente por qualquer pendência do ITR inaplicável o artigo 130 do CTN né então é porque aí fala da certidão né então não precisaria de certidão já que ele mesmo não tendo a certidão ele se responsabilizou né na escritura de compra e venda então seria não precisaria nem do 130 ele já já assinou na escritura pública e aí o artigo 130 visa responsabilidade do requerente devido antes da adquisição que não significa exonerar o proprietário anterior da obrigação responsabilidade dos sucessores aplica-se não só aos créditos tributários definitivamente constituídos mas também aos constituídos posteriormente no caso de não haver prova da quitação o comprador e devedor permanece na qualidade de devedores solitários solidários aí o precedente e aí a emenda aí do STJ o alienante tendo praticado o faturador sempre pode constar do povo passivo mesmo que o adquirente se dispõe a assumir a responsabilidade exclusiva pelo débito abdicando a salva guarda dada pelo 130 trata-se de conversão particular se é suscitada no desferecível não pode se apletar as disposições da legislação tributária e aí eu indefiro a diligência e com isso do recurso nega o provimento eu só tenho dúvidas em relação a diligência então se ele já fica depois mas tem um recolhimento anterior não seria possível eu acho que não que aí ele está até um embolimento solto lá não tem nem declaração sim mas a declaração daí depois deu essa mas a declaração ativa aquele recolhimento ele já estava sobre a ação fiscal quando nessa data do 36 de 2005 a data de essa data aqui que o senhor faz 5 considerando só a partir da data de 30 do 6 de 2005 deveria haver pagamento é da data da declaração não é isso a ação fiscal se tivesse pagamento não poderia ser alocado é mas como é que ia ser alocado ou que se não tinha declaração no caso aqui sim né porque já tinha passado a declaração aí sim mas imagina que que não tivesse declaração nenhuma abaixo do pagamento aí assim vai ter um pagamento lá vai ter um DARF qualquer que vai estar vai estar no nome assim vai ficar inclusive acho que vai ficar contraditório porque se tiver um DARF vai ser no nome dele eu estou falando que a sujeição passiva é delas quer dizer aí já teria que resolver isso também porque o DARF vai ser pago por ele e não por elas elas recorrentes não pela empresa o importante é se tem um pagamento um pagamento que identifica o imóvel e o período deixa eu ver deixa eu ver essa fiscal com a diligência seria possível isso aí essa verificação não assim se for importante para a maioria eu como é aqui só também pela diligência doutor eu acho que eu queria ver a DARF porque é da peraí 4 o lançamento é de 2006 a data da ação fiscal esse 15 é o 4 de 10 de 2005 4 de 10 de 2005 então essa retificação é anterior ao início da ação é porque o que deve ter acontecido inclusive por isso que eu acho que não tem pagamento que não ia cair na malha com pagamento no imóvel mas enfim se entender que a diligência não tinha declaração como entrou em 2005 entrou na malha então a declaração girou o sistema deve ter rodado o sistema não tinha pagamento na malha é exabrigação fiscal geralmente é isso que acontece então esse argumento não é muito mais forte do que o senhor está sucedendo mas aí é da prática porque não eu quero dizer a diligência vai esclarecer essa situação não mas foi a declaração foi antes da ação fiscal ela caiu no parâmetro pela declaração a ação fiscal é com a ciência dele aí que foi em outubro foi 4 de outubro exatamente justamente por causa disso caiu e daí no lançamento o lançamento já não está apropriando valores de recolhimento não tem porque veio zero de imposto devido veio zerada a declaração tá a declaração veio zerada mas não tem recolhimento ali ele não está apropriando nada não nem seria eu acho que nem apropriaria seria é porque o sistema já ia detectar que estava decaído então não ia cair imagino mas talvez não ter detectado por causa do alguma coisa em relação à sugestão não sei mas não costuma não costuma vir lançamento com pagamento na malha mas enfim se for pela diligência aqui eu acho como há dúvidas né acho que não teria prejuízo então acho que seria importante essa diligência então eu mudo aqui não me apoio então você tem a conversão de julgamento em diligência não é isso é se houve pagamento do pagamento do aí até cito aquela questão do voto da DRJ que fala em alocação e aí quando ele se operou também né perdão trazer a guia a data de pagamento a data eu acompanho pela conversão de julgamento em diligência também acompanho pela diligência também acompanho acompanho por unanimidade de voto se converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator item 16 Pinheiro só abrir aqui o microfone item 16 é um ITR Maria Aparecida Modesta recurso voluntário em fase de decisão que julgou improcedente impugnação contra notificação de lançamento referente ao ITR de 2009 exercício a fazenda é água amarela o contribuinte não comprovou área de produtos vegetais área de pastagens e nem valor da terra numa segunda fiscalização eu transcrevo na seguir os tópicos das alegações da impugnação as emendas do acórdão recorrido o contribuinte nas razões recursais discorre sobre tempestividade levanta uma preliminar que por equívoco teria juntado com a impugnação documentação de ano diverso e que estaria trazendo a documentação competente com recurso vai discorrer sobre área de produtos vegetais áreas de pastagem valor da terra nua eu aqui refaço o resumo das alegações houve uma resolução de 9 de julho de 2020 está convertendo o julgamento de indiligência e em razão disso foi trazido aos autos tela CIPT está lá nas refolhas 478 tendo a recorrente apresentado manifestação com documentos é o relatório admissibilidade intimação 25 de 5 de 15 interposto em 12 de 6 de 15 tempestivos presentes para expostos como conhecimento sobre a área de produtos vegetais os contratos constantes dos autos por si só não tem o condão de comprovar a prática executiva em relação ao exercício de 2009 estando desacompanhados de notas fiscais do produtor e de insumos pertinentes ao tempo objeto do lançamento as notas fiscais de vendas da produção de soja e resíduos de milho constantes dos autos referem-se a exercício diverso os laudos discriminativos do uso de solo de folhas tais versam sobre o período 2009 barra 2010 e os carreados aos autos com as razões recursais versam sobre o período 2008 barra 2009 sendo que para ambos os períodos foram apresentados para a fazenda Água Manela ele traz duas fazendas Águas Amarelas aqui com NIFs distintos ainda que se considere apenas o laudo pertinente ao NIF da fazenda Água Manela objeto desse lançamento que nós estamos julgando que é o traço 3 e ano agropecuário 2008 2009 o laudo não especifica como se obteve as áreas discriminadas apenas apresentando tabela a relacionar o uso atual e área por hectare nenhum dos laudos explicita como foram obtidas as áreas neles especificadas é o contribuinte que esclarece em suas razões recursais que o engenheiro teria se dirigido ao local em 2015 para ferir as áreas em relação aos anos agropecuários de 2008 2009 2009 2010 mesmo em face da afirmação da recorrente a tabela apresentada não ingera convicção acerca da área de produtos vegetais ao tempo objeto do lançamento área de pastagem reitere-se que os laudos discriminativos do solo revelam haver dois imóveis intitulados fazenda água amarela um de nifo e tal outro de nifo e tal sendo que o lançamento envolve apenas o de nifo e final traço 3 como o recurso foi carregado aos autos como o recurso foi carregado aos autos documentação tendente a comprovar a área de pastagem a declaração da agrodefesa atesta a existência de animais em 7 de janeiro de 2008 mas não especifica que animais seriam esses descrevendo-os apenas por sexo e idade e principalmente não especifica a qual fazenda água amarela se refere o mesmo pode ser dito das notas fiscais de compra em que se especifica por destinatário apenas a água amarela fazendo água amarela sem especificação de sua localização algumas das notas fiscais de venda indicam o endereço que não perfeitamente compatível com o constante da declaração da ITR e ainda que fosse o mesmo tais notas seriam insuficientes uma vez que não foi apresentado o demonstrativo de movimentação de rebanho em gado DMG DMR emitido pelo Estado portanto não foi produzido um conjunto provatório coerente e capaz de gerar convicção acerca do número de animais apacentados valor da terra nua a recorrente sustenta estar correto o valor da terra nua informado em sua declaração alicerçado em legislação municipal além disso sustenta que o lançamento não observou o artigo 14 da 9393 e seu valor doaria de escrituração de venda e compras apresentada sendo que em processo distinto foi reconhecido o erro na avaliação do CIPT em face da resolução trouxemos a tela CIPT que demonstra que o lançamento se pautou em VTN DITR não havendo qualquer VTN médio por hectare informado por aptidão agrícola a legislação estabelece o arbitramento deve considerar aptidão no caso do outro VTN médio nos VTR diante da não observância do critério de arbitramento se que sabe não é cabível a retificação do lançamento para prevalecer o VTN reconhecido pela própria recorrente como refletir o valor real o real valor das terras para o exercício objeto do lançamento no caso o VTN declarado e suposto voto por conhecer e dar-lhe parcial provimento para restabelecer o valor da terra no declarado Andréia acompanho o relator acompanho acompanho por unanimidade de votos dar provimento parcial recurso voluntário para restabelecer o valor da terra no declarado 17 Rodrigo 17 Viana Terezinha no lugar também APP Exame Legal VTN Relatório Fiscal eu trato depois aí agora ajude no processo administrativo documento relativo das pessoas físicas aí quero estar fiscalizada e gostar do contrato de posse reconhecer a posse de imóvel a notificação permite o nome dela que só tem só para observação que é o recurso a posse a impugnação eu acabo tratando tudo mais ou menos do voto e aqui eu só colinho porque aqui eu vou adotar um eu conheço do recurso né o CIPT ele foi nas pessoas são outras mas aqui eu vou entendo que dá para prosseguir o julgamento então tem uma preliminar de nulidade que a recorrente afirma que não foi regulamente intimada para apresentação de laudo técnico para comprovar o grau de utilização ou qualquer outro documento comprobatório de posse do imóvel e como laudo de avaliação ou profissionais competentes foi apenas comunicado por edital onde a mesma só veio conhecer a referência da cidade quando de visita da regressão do Instituto Federal então ela fala que não foi intimada para apresentar a comprovação da comprovação das áreas não é esse o caso dos autos tema de intimação fiscal lavrado em 26 de 5 de 2008 solicita apresentação de laudo técnico para comprovação da APP e laudo de avaliação do imóvel entre outros no presente processo o aviso do recebimento do termo de intimação fiscal enviado em ingresso constante do cadastro da pessoa física como comprova a tela de sistema recebida a intimação foi respondida pelo então fiscalizado que a época encaminhou o relatório de vistoria técnica do comitê o ativo do imóvel e cópia da matrícula do registro de imóvel e laudo de avaliação informou a ausência do ativo de coletão ambiental apresentou o laudo técnico relativo à APP e avaliação da terra nua o fundo da alegação de nuidade preliminar deve ser rejeitada e aí alterações no cálculo do imposto em área total do imóvel a glosa da APP reserva legal e alteração do BTN recurso voluntário não se insurge especificamente quanto a glosa da área de reserva legal na parte relativa ao mérito inicialmente argui que o imóvel é em sua totalidade área de preservação ambiental e área de preservação permanente de forma geral eu falo aí da área de preservação ambiental assim em relação à área de preservação permanente declarada o valor de 250 hectares no primeiro momento então fiscalizado informou ter sido montado por danos ambientais em decorrência foi instaurado pelo Ministério Público do Mato Grosso procedimento administrativo para apagação da responsabilidade no âmbito desse procedimento foi feita a vistoria na área de suposto dano é porque aqui ela como tem ela tem vários documentos relacionados à fiscalização ambiental né ela vai tentando buscar a comprovação das áreas com base nesses documentos então tem aí até um procedimento administrativo por dano ambiental tem um ato de infração né mas tem um relatório de vistoria né mas uma vistoria nesse âmbito dessa fiscalização ambiental que fala do aterro fala de existentes benfeitorias mas fala só dessa dimensão dessa das construções que ela faz né esses documentos aí relativos a são até do Ibama né mas eles deixam de forma genérica asseverou o contribuinte que o imóvel se encontrava em área de proteção ambiental das áreas das ilhas e vases do Rio Paraná porém o decreto que estabeleceu a criação da área não abrangeu o município do imóvel que se vai estar imporando a recorrente também apresentou o laudo técnico em que o responsável conclui pela existência de 614 hectares de APP no ano de 2006 o formulário do que o imóvel possui vases veredas sendo composto em sua maioria por áreas encharcadas nas vases e margens de escurtos d'água a fiscalização desconsiderou o fundamento quer dizer foi declarado aqui 250 é um do procedimento fiscal e também do contencioso e vai trazendo vários documentos e a documentação acaba não ficando muito precisa no que seriam as áreas fiscalização desconsiderou o laudo sobre o tratamento de que a área de base não necessariamente seria de preservação permanente a menos que fosse permitido enquadramento legal dos artigos 2º e 3º do código todavia o laudo informa que a área de preservação permanente estaria caracterizada pelas faixas marginais encharcadas pelo nível mais alto do rio contudo como observado pela fiscalização pelo jurado do laudo a contribuição apresentou o ADA então em relação a área de preservação permanente tem uma área de folha 70 né que ele apesar ele fala de área de preservação permanente 614 hectares né que a fiscalização acabou que a fiscalização não conseguia ser valdo porque não teria enquadramento realmente não tem não tem não tem uma distribuição assim das áreas ocupadas de imóvel mas ele faz essa situação do artigo 2º das margens dos rios né e ele faz ele trece essa consideração então eu acabo não considerando a a de preservação permanente por conta do ADA né e no VTN o arbitramento é declarado o VTN foi declarado no valor de 131 hectares cumpre observar que na fase de impugnação atuada se limitou a suscitar a inuidade do lançamento em viabilidade econômica do imóvel vez que toda sua área seria de preservação ambiental portanto sem grava de utilização e que pede ter sido declarado uma área de 306 hectares pastares contudo o julgador acordou a matéria examinando o laudo de avaliação do imóvel de folga 81 apresentado durante o procedimento fiscal portanto tal laudo deve ser objeto de análise nesse contexto o laudo não foi a fiscalização sobre o fundamento do intervalo de ajuste para o conjunto de fatores então aí no caso da fiscalização ela até fez o ajuste fez até o que eu não entendia se eu demonstrou que teria que ter um ajuste do valor de mercado e eu falo assim de fato não é referência do laudo quanto a seu grau de fundamentação ou precisão todavia embora a utilização dos dados do CIPES ter essa de acordo com a previsão legal responderá que o laudo técnico se base nas características particulares do imóvel refletindo o preço de mercado das terras acrescente que o valor utilizado para o arbitramento é expressivamente superior ao valor médio da GTR que indica que o dado do CIPES poupa na realidade do imóvel corrobora esse entendimento fato que o valor do CIPES corresponde a uma aptidão agricogênica denominada a outras o laudo por sua vez detalhe que foi feita a vistoria física do imóvel discriminando suas condições de acesso a infraestrutura esclarecendo que foram utilizadas preferencialmente formações de imóveis na proximidade desse modo o VTN constante do laudo para o exercício de 2006 deve ser considerado para fim de prova e eu reconheço o valor do laudo que é maior que o declarando então com isso do recurso do provimento parcial para reconhecer o VTN 319 36 por hectare então doutor Rodrigo nesse caso tinha um laudo técnico tinha um laudo a fiscalização desconsiderou o laudo com base na precisão e fundamentação doutor Rodrigo e a DRJ foi só a questão da doada não a área de preservação permanente eu estou falando com relação à APP não a área de preservação permanente da DRJ ficou na DRJ na emenda está com a doada agora no voto é porque esse esse voto da DRJ ele vem ele vem trazendo toda a legislação né então nesse caso aqui ele fala doada fala assim a existência de apresentação de preservação permanente com a apresentação de prova aviosa decorre das áreas de sequência da área de preservação permanente além da comprovação da obrigação de protocolo alada essa existência deve ser comprovada com a apresentação do laudo assim deixou esse parágrafo deixou esse parágrafo aí que do que que precisa para comprovar a área de preservação permanente né e e aí ficou assim falou sobre que realmente a área de preservação ambiental não basta né mas assim deixou deixou por conta do todo né deixou por conta do todo mas só tem se eu não me engano aqui só tem esse laudo mesmo então seria uma convicção em relação em torno desse laudo de preservação permanente do laudo da folha 70 ok tá obrigado aqui doutor Rodrigo não me ficou claro no seu voto se o senhor concorda que existe essa área ou não é de qualquer forma embora fundamentado no ADA me parece que não ficou claro aqui se o senhor concordaria que existe essa área de 614 de app no imóvel é que como eu acabei indo porque a DRJ acabou utilizando fundamento genérico né ela não 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 fala do do laudo fazer esse fundamento genérico aqui eu só tiro por causa do ADA então como ADA para mim basta mas assim se eu fosse avaliar é o que eu falo tem o laudo mas eu eu posso melhorar a retação né eu tiro por causa do ADA agora porque os 600 aqui os 600 aqui não é nem declarado é muito menor aí é outra pergunta que eu faço também se ele aventou o recorrente a hipótese de erro de fato porque há aqui uma área de reserva legal é declarada que também foi glosada né e aí partindo do do nosso entendimento de que essas áreas estão no mesmo quadro poderia haver uma movimentação aqui de uma área para outra mas desde que obviamente ele tenha aventado a hipótese de erro de fato foi esse o caso? vou ter que dar uma olhada aqui para qual área do reserva legal? isso é porque ele declarou como reserva legal 503 e 250 de preservação permanente considerando que há um mas aí se for reserva legal não está verbado não mas aí é o seguinte a hipótese de erro de fato 503 não é reserva legal é área de preservação permanente ah entendi porque senão o restabelecimento ele tem que ser limitado ao 250 e não poderia ser 614 de qualquer forma o contribuinte tem que ter alegado que errou que era a proteína e ele declarou como ARL isso isso que eu quero saber se ele se ele alegou não lembro vamos fazer um intervalo de 10 minutos enquanto o Rodrigo dá uma conferida nisso aí pode ser? tá Janaína